Que caso é esse? Que caso é esse do Henrique Moral? Olha, esse episódio, ele ganhou esse aspecto de crime a partir do momento que esse menino chegou no hospital. Então, hoje, felizmente, no Brasil, os médicos já estão preparados. Médicos que não são médicos legistas, médicos de qualquer especialidade, principalmente do pronto-socorro. Eles já estão preparados para identificar esse tipo de caso. A história é sempre a mesma, por incrível que pareça. Eu já atendi vários casos assim, em que a história, assim, a criança aparece com uma série de lesões e a família ou a pessoa responsável chega no hospital e fala, ah, ele caiu da cama. Não foi diferente no caso do Henrique. E não foi diferente de outro caso, que nós estamos também acompanhando agora, de uma garota. É sempre assim. Ele escorregou, ele caiu. E imediatamente os médicos perceberam que não correspondia o tipo de lesão que aquela criança apresentava, que praticamente ela chegou morta, com a história oferecida, no caso ali, pelo padrasto e pela mãe. Então, imediatamente entrou-se em contato com as autoridades responsáveis e daí a polícia tomou o rumo desse caso. Foi a partir da chegada no hospital. É o hospital que coloca... O hospital é a janela do Nardor, vamos dizer assim. O hospital é que coloca para fora todo o horror que aquele menino teve dentro. Sim. Começa ali. Então, ainda bem que nós temos profissionais que já percebem, naquele momento, que alguma coisa não está certa. E alguns hospitais, se forem hospitais públicos, em geral, eles já possuem ali um investigador de polícia, um profissional que fica só para atender essas ocorrências. Entendeu? Alguém que chega baleado ou com algum tipo de criança e, principalmente, crianças. Que aí nós já temos, quando se configura a síndrome da criança espancada. Então, tem vários aspectos ali que os médicos já têm condição de observar. Fraturas antigas, uma série de fraturas já consolidadas e outras recentes. E, no caso do Henrique, ficou muito evidente a quantidade de lesões que ele tinha e lesões extremamente graves, como a ruptura do fígado. Essa é uma lesão? São lesões? O que chamou a atenção? Esse tipo de lesão só é observado em casos de acidente de trânsito, a gente tem uma noção. Ou, então, em precipitações, onde a vítima cai de uma grande altura. Tá? Então, cair da cama, escorregar, pode até haver algum tipo de fratura, um ferimento, mas é muito pontual. O que a gente observou, né? O que se observa nesse caso e que a mídia destacou muito bem, e os médicos lá perceberam, né? É a quantidade de ferimentos. Esse menino tinha ferimentos na face, na cabeça, no tórax, nas pernas e este ferimento extremamente grave. A história apresentada caiu da cama, ou escorregou, ou foi o tal do cair da cama, que a gente sempre escuta isso. Nesses casos, infelizmente, caiu da cama. Mesmo que fosse uma cama, que não fosse uma cama própria para uma criança, essa quantidade, variedade e extensão dos ferimentos não são compatíveis. E aí, quando este corpo, o corpo da vítima, infelizmente, porque o garoto faleceu, chegou a ML, aí os médicos foram pontuais, como tem que ser a perícia. Eles foram extremamente pontuais. Então, através do laudo necroscópico, é que tudo se encaminhou, inclusive a investigação policial e também a investigação pericial. Para a gente entrar daqui a pouco nessa parte pericial e policial, eu queria uma coisa antes, que sempre me chama a atenção em casos como esse, que é o seguinte, Carlos, o que esse caso tem de tão específico e tão diferente, que ele se tornou esse hecatombe para a sociedade? O que chamou tanto a atenção, assim, das pessoas de se focarem nesse caso? Uma vez que, como a própria doutora falou, isso acontece muito. Infelizmente, Enris tem, não sei se todo dia, mas tem muitos. Por que esse caso, especificamente, foi uma projeção da classe média? Como você analisa isso? Eu acho que teve, nesse momento, tem uma questão que... A gente tem muito mais perguntas do que, na verdade, respostas, nesse momento, do ponto de vista psicológico. Mas ele tem um conteúdo que me chama a atenção, que é o conteúdo da tortura. A tortura parece que estava presente no cotidiano dessa criança e dessas crianças que estavam sendo vítimas do doutor Jairim. Tem um modo de atuação dele muito típico, muito esquematizado. Até na busca das mulheres que ele namorava, que tinham crianças e tudo mais. Acho que isso chamou muita atenção, a questão da tortura que o menino sofre. E que vinha sofrendo, na verdade. E também por ser um crime de classe média também. Exato, é isso que eu ia comentar. A imprensa, você pode ver, o que realmente gera toda essa comoção são casos de violência que ocorrem em classe social que não deveria. A maioria das pessoas acredita que esse tipo de crime, tortura, violência psicológica, física, sexual e tortura, ocorre nas camadas mais baixas da sociedade. E não é. E não é. A violência, ela está presente em todas as classes sociais, de A a Z. Não tem cor, não tem raça, não tem nada. O que chama a atenção da imprensa? É justamente acontecer isso numa situação familiar que ninguém espera que aconteça. Mas isso não tem relação com o fato de você estar bem financeiramente, economicamente. Não está. Porque são pessoas. Então, o que chama muita atenção foi a mesma coisa do caso da Isabela Nardone. Não, mas isso não poderia acontecer porque eles são de classe média alta. São pessoas como aquelas também. A violência, ela não está ligada só às camadas mais populares ou às pessoas que não têm uma formação acadêmica. Ela aparece em todas as camadas da sociedade. Claro que também, num grupo social que tenha já uma situação econômica melhor, às vezes as coisas ficam mais escondidas do que aparecem nas classes mais populares, por exemplo. Mas ela está presente em tudo. Eu acho que o fator de envolver uma família, tinha uma pessoa pública, inclusive. Um vereador. Um vereador. Eu acho que chama muita atenção porque ele sendo político, ele estando relacionado a família dele com a Zona Oeste Carioca, com as milícias. E toda a campanha que ele fez como vereador, que enaltece Deus, a família e o cidadão de bem, isso choca muito. Porque ele tem um eleitorado, ele tem, ele fala, veio muito à tona isso, ele fala para essas pessoas e a gente nunca imagina que esse tipo de pessoa vai estar envolvido, quer dizer, a gente nunca imagina mais ou menos. A gente vai desenhar daqui a pouco o crime em si, mas eu queria agora me focar um pouco vocês, os personagens. No que a gente consegue conhecer deles através do que a imprensa nos trouxe até agora. Vamos pegar primeiro o Jairinho. Ele, um médico formado, vereador, uma figura pública importante e tudo mais. No caso dele, essa ação que ele teve com relação ao menino e depois nós descobrimos que era ação recorrente com outras namoradas, com outros filhos, ele seria um psicopata? Ele pode ser classificado como psicopata? Ah, esse padrão, esse padrão de atuação dele é muito modelar, né? Ele segue a manipulação, ele segue a sedução de poder, ele não está namorando qualquer garota, ele está indo em mulheres que tenham filhos. Ele usa o recurso de dopar essas mães, essas namoradas e, finalmente, como eu falei, a própria tortura, que é uma distorção, né? E na tortura irrompe esse transtorno de personalidade dele, essa cisão de personalidade dele. Porque fica muito claro com o depoimento das pessoas que o caráter agressivo, ele irrompe toda vez, né? É frequente, é como se houvesse realmente uma cisão do médico e do monstro, né? Ainda aproveitando essa alusão dele ser médico. Então, isso é uma coisa que traz muito esse, o que a gente fala, comumente, psicopatia, mas o transtorno de personalidade mesmo, a personalidade antissocial. Exato. Concorda, doutor? Então, no Criminal Profile, que é com o que eu trabalho, a gente trabalha muito com padrão de comportamento. E o psicopata ou a personalidade antissocial, e a gente pode discutir sociopata, psicopata... Tem diferença entre sociopata e psicopata? Olha, tem uma grande confusão com relação a isso. Tem profissionais que acham que tem diferença, tem profissionais que encaram isso como sendo a mesma coisa. E, diante de tudo isso, e nesses 40 anos que eu trabalho com isso, eu cheguei a uma conclusão, no meu entendimento. Que o sociopata, ele tem muitas características do psicopata. Narcisista, cruel, ele se distancia. Mas o sociopata, ainda existe nele a possibilidade dele se ligar afetivamente a alguma coisa. Como eu trabalho muito nessa área do crime e tal, por exemplo, com traficantes. A gente vê traficantes extremamente cruéis, as coisas que eles fazem, né? Mas, ao mesmo tempo, ninguém pode falar da mãe dele. Ou então, ele cuida extremamente bem da família, ou da esposa, ou dos filhos. Pablo Escobar. Aí você fala, gente, como é que é? A gente da comunidade também, né? É, a comunidade. Então, é assim, até o meio que ele vive, esse meio da violência, você se desenvolve. Se você não faz, o outro faz. É o tempo todo você se sente ameaçado. Então, você tem que ter até esse tipo de postura para se firmar ali, naquele núcleo. Mas, veja, o sociopata, eu entendo como sendo um sociopata. Então, ele tem características do psicopata, mas ele ainda consegue estabelecer relações de afetividade. O psicopata, não. Não tem. Não dá para a gente lidar com isso. As emoções são extremamente superficiais. Daí, a dificuldade de a gente conseguir, de nós conseguirmos recuperação ou qualquer coisa assim. Porque ele tem toda uma estrutura psicológica diferenciada. E o Jairinho e o Caio Verinho inteiro. E o Jairinho. Então, o que que acontece? Nós aqui, acho que também o doutor Carlos entende isso, nós estamos só com as informações do que sai na mídia. Sai, claro. Não tive contato direto com ele. Mas elas são muito pontuais. Porque o tempo todo, neste caso, nós temos informações. Todo dia tem uma informação diferente. Então, dá até para a gente já traçar um perfil, não é absoluto, mas pelo menos de entendimento. Ele tem características, sim. Ele tem o padrão, que foi bem o que o doutor Carlos colocou. Então, namorar tipos específicos de mulheres. Mulheres que se interessam pelo que ele pode oferecer. Então, a formação em medicina, o status de ser um vereador, o poder econômico e mulheres com filhos pequenos. Este é um padrão. Outro padrão. Todas as namoradas agora se sentiram mais protegidas até, ou então motivadas a contar o que acontecia. Todas apresentam a mesma história. Todas com crianças pequenas que reportam o quê? Ele dá rasteira, ele chuta, ele bate. E o que acontece? Essas mulheres... E elas dopadas. É. E o fato de estar dopada. Algumas falam assim, olha, realmente me dopou. Então, ele vai de madrugada. Ele dopa a mulher e vai de madrugada. Para quê? Para se divertir. Porque o psicopata, ele comete esses crimes por dois motivos. Desejo ou diversão. Então, é muito claro aí a diversão. Uma rasteira na criança, ela cai. Porque ela é extremamente frágil. E tapas, tapas na cabeça. Tapas em regiões que não vão deixar tampar. Que não vão deixar em momento, né? Tem o padrão de tampar a boca da criança. Exato, padrão. Então, padrão de rasteira, padrão de chacoalhar, padrão de tapa na cabeça. Porque ele se diverte com esse tipo de coisa, né? É uma forma até de humilhação, né? De humilhação. E está dentro aí a tortura. Tem uma questão da tortura no sentido de humilhação. E principalmente porque funciona, né? Funciona. É uma intimidação que funciona para a criança. Tanto é que a criança, ela fica um pouco na dúvida, até que se aquilo é de fato uma briga, uma punição ou é uma brincadeira agressiva do tipo. Uma brincadeira mais agressiva. Exato. E o poder que ele pode exercer sobre isso. Então, ele exerce o poder sobre essas mulheres, sobre essas mulheres, contanto que a gente vê o comportamento da mãe dessa criança. Que aí também a gente tem um detalhe. A gente vai entrar nela. A gente vai entrar nela. Mas o poder que ele tem sobre a criança, sobre as crianças. Então, é pura diversão. Isso é um padrão. E essa máscara social, que a gente não pode dissociar do psicopata. Isso é impressionante. Então, ele se formou, ele procurou uma formação que dá status, apesar de ele não ter afinidade nenhuma, porque ele inclusive disse, não, eu não vou fazer porque eu estudei com boneco e tal. Ele sai fora disso. Ele efetivamente não exerce. Mas a formação é importante para ele. Ser médico, né? Ser uma figura pública, né? E aí, com a política. Então, ele construiu o discurso que ele tem, que é totalmente incoerente com efetivamente o que ele faz. E agora, com esse episódio, desmascarou. Ele mostrou realmente quem ele é. A gente pode chegar à conclusão, mas nem todo psicopata vai se tornar um serial killer. Não, nem todo. O psicopata não necessariamente vai passar essa fase. Só complementando a questão da sociopatia, para algumas teorias, para algumas visões que diferem da psicopatia, nisso que a doutora está falando, a sociopatia também é muito caracterizada pelo meio, né? Você encontra isso muito na clínica, de pessoas que foram, que não têm essa alteração de caráter da psicopatia, mas foram criados por psicopatas. Entendi. Eles têm essa formação. Porque a pessoa nasce psicopata. Nasce psicopata. Nasce psicopata. A psicopatia não é um fruto do meio. E a sociopatia, às vezes, é falada de pessoas que têm pais psicopatas. Eu já atendi alguns casos de pacientes que tinham pais psicopatas, que o ambiente é psicopata, o ambiente maturacional, e aí ele se torna por até identificação. Mas ele se torna um sociopata. Um sociopata. Por isso que, às vezes, tem essa diferença de definição e alguns autores seguem isso. Eu já entrevistei outros que falam que é a mesma coisa. Tem até o doutor Guido que gosta de falar, que é o condutopata. O condutopata. Ele usa muito esse termo. Agora, no caso dele, por que que... Aí é uma coisa que muita gente quer saber e sempre a gente tem que perguntar isso, muitas vezes. O que que leva um psicopata a criar o seu molde de desejo? No caso dele, o que que leva ele a querer sempre mulheres com filhos? Porque o desejo dele é chegar na criança da namorada. Exato. O que que leva um psicopata a criar modelos de desejo? As vezes são fantasias que estão ali, subjacentes da infância, de uma dinâmica de, muitas vezes, de abuso, de modelos. Existe uma representação simbólica do poder, com certeza, tem a... Não é, doutor? Sim. Uma representação simbólica do poder que ele está exercendo e, sem dúvida, uma válvula de escape dessa característica sádica. O sadismo é muito... Está sempre ali muito... Ligado, né? Ligado, né? Ligado a essa questão. O que eu quero dizer é o seguinte, o modelo que ele vai seguir como desejo foi criado na vida dele. Algo que... Vai acontecendo. Ele pode, por exemplo, ter sido o Henry alguma vez na vida dele? Pode. Ele pode... Mesmo sendo psicopata. Ele se exerce hoje o que exerceram com ele. Por isso que nós não podemos aqui definir isso. Então, seria necessário realmente ter o contato direto com ele para a gente buscar... Mais dentro do que a gente vê. Isso. Mas é sempre assim. A gente não pode desprezar o histórico de vida desse indivíduo, mesmo ele sendo um psicopata. Que ele não estabelece relação de afetividade, é claro que ele é influenciado. Ele traz com ele, hereditariamente, por questões de morfologia cerebral, ele traz já essa psicopatia. Mas é claro que ele é influenciado pelo meio. E o primeiro contato que ele tem é com quem está criando ele. Em geral, os pais ou responsáveis. Então, esse histórico é extremamente importante a gente buscar. E tem um detalhe no caso, que eu não sei o quanto apareceu, de um repórter que tem um relato de ter sido torturado por ele e pelo pai dele, durante uma reportagem... Uma reportagem, ele colocaram horas, né? Exatamente. Ele ficou horas numa sessão de tortura ali, no meio miliciano. Uma coisa bem que lembra o... Tem uma coisa meio que lembra muito o porão, né? Da ditadura, aquela coisa meio terrível. Sim. Sim. Eu aprendi com vocês, durante todos esses anos de investigação criminal na anatomia do crime, que o psicopata, quando ele vai passando por estágios também. Por exemplo, o maníaco do parque, ele teve um primeiro estágio que foi estuprar. Primeiro, ele conquistar a menina para chegar até o lugar e estuprar e soltar, até o momento que ele começa a humilhar e a matar. Sim. A partir do momento que ele passou aquele estágio, ele não regride. Sim. No caso como o Jairinho, se ele for um psicopata nesse sentido, onde ele até então, ele apenas buscava as mulheres com filhos e, nesta vez, ele passou a cancelar. Sim, ele já passou. Ele virou um assassino. Sim. Correto? Se ele não tivesse sido parado, se esse caso, por exemplo, o médico do hospital não tivesse feito o trabalho dele tão bem, não sei o que lá, ele começaria a fazer isso? É natural? Ele conseguiria até uma segunda, uma próxima vítima, uma próxima mãe, que ele ainda tinha ligação com a anterior, ele conseguiria uma próxima com também esse padrão, com a criança e tudo mais. O fato é que a ideia não era matar. Aconteceu. E ele estava muito garantido. Isso é uma coisa que... Ele estava muito seguro. Ele estava muito seguro. Ele fazia aquilo com muita segurança. E esse é o grande problema do mentiroso crônico, do psicopata. Ele tem muita segurança. Então, é ali onde está muito garantido que ele se trai. Porque ele está com muita segurança. E ele passou do limite, né, Beto? Ele passa do limite e aí ele matou a criança. E ele está muito seguro no meio dele. Sim. Que aí ele tem a arrogância que... Sim, a arrogância. Que aí ele acha que ele está seguro em qualquer ponto. Contanto que ele até passou do limite. Porque ele está muito... Veja só, todos os outros relacionamentos, o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Então, ele fez... O que houve? Nada. A mulher se calou, tal. Percebeu. Deu um jeito de sair. Porque a coisa poderia ficar. A outra, mesma coisa. A outra, mesma coisa. E aí, em algum momento... E ele vai além, porque a namorada anterior disse que ele ameaçava os pais dela, que ele arrombava a porta, que ele intimidava a mulher. Mas faz parte, porque o psicopata, ele gosta de brincar com o poder. Mesmo o indivíduo que mata por desejo, na verdade, não é o desejo em si o tesão. É o poder que ele tem sobre a vítima de vida ou morte. Então, brincar com o poder, isso dá uma satisfação incrível. E ele está todo preparado para isso. Ele já vem de uma família, que o pai tem todo um histórico lá no Rio de Janeiro, de poder também, e de atitudes aí que são até questionadas, etc. Então, ele já... Poder e terror. É, porque tem o terror. Porque tem o terror. O terror é fantástico. O caso do maníaco do parque, era muito interessante que ele tinha o cemitério das vítimas e ele fazia a questão de mostrar... De mostrar, eram os troféus. Olha, aquela era isso, aquela era aquilo, ele nomeava. Essa não foi boazinha. Então, assim, ele tem também o prazer, não só do poder, mas também de impor o terror, né? É, mas além da psicopatia... Faz parte do pacote, né? A psicopatia dele também vinha com mais um grupo, de repente, que é o fato de todos os problemas e erros que ele teve, alguém limpou. Sim, também. A família cobertou, o poder da família. Olha, isto é uma certeza. Durante essa vida, o histórico de vida, se nós fôssemos levantar, ia aparecer inúmeras situações. Que o pai ajeitou aqui, que a mãe segura aqui... É a dinâmica da perversidade. É a dinâmica da perversidade. E ele foi se fazendo nisso. Em algum momento, ele iria passar. Se não fosse com este garoto, seria com o próximo ou o outro. Ele chegaria nisso. Porque ele não ia se contentar só com o fato de dar uns tapas, da tortura psicológica, ou da tortura até física, né? Com esse tipo de brincadeira. Que o prazer dele já tinha. É, claro. Porque ele estava buscando mais. E é isso que ele procura. Ele quer ter toda aquela sensação. E ele ia chegar nisso. Infelizmente, aconteceu com o garoto. A gente não tem certeza se ele estava pensando. Parece que não. Que ia ser mais uma sessão de tortura que ele se entusiasmou. É andar no fio da navalha, né? Ele vai andando no fio da navalha. Ele vai... Um alivia dele aqui, outro passa o pano ali. Ele pressiona aqui, o outro recua com medo. Tem alguém que dá uma imunidade para ele. Então, ele vai se sentindo à vontade. À vontade. E vai ampliando os limites. E vai criando aquela coisa perversa, né? É uma perversão. O psicopata tem o seu modelo de atração. Agora, esse modelo de atração também se atrai pelo psicopata? Tem que ser um encaixe quadrado com quadrado? Claro, claro, claro. Ele só vai se aproximar de mulheres que também se impressionam com esse tipo de coisa. É uma via de duas mãos, não é uma só. A vítima tem um total atração, né? Por esse tipo de construção. Pelo que ele oferece, né? Que ele criou. Entendeu? O status. Morar num bairro bom. A gente vê muito claro isso com essa mãe do garoto. E sabe o que é muito gozado, doutora? Uma coisa que é muito interessante, que essa semana mesmo eu conversei com uma paciente minha, que veio relatando de um abuso e eu ainda falei para ela. Está vendo? Começa aqui. Começa assim. Começa assim. Eu já vou abrir para o superchat, Carla. Só um minutinho. Só vou fazer uma pergunta antes da mãe e daí você vai começar a me dar. Para a gente fechar só esses dois grandes personagens, primeiro, antes as pessoas poderem perguntar. A mãe do menino, como eu estava falando, ela também se atrai. O que eu quero dizer é o seguinte. O que acontece com ela de aceitar o que foi, Freire? Ela é raptada, né? A atração dela é raptada. Mas ela não é uma psicopata? Ela não é uma psicopata. Ela é o complementar, né? E ela é seduzida pelo, como a gente estava conversando antes, ela é seduzida pelo bezerro de ouro, né? Por morar num apartamento bacana, pelas possibilidades que ela vai ter e ela vai amenizando. E outra coisa. Existem muitas mulheres que têm uma fantasia, e isso eu deixo sempre um aviso a todas, que elas vão sanar, curar, melhorar o seu cônjuge, o seu parceiro, com amor, com a dedicação delas, com soluções mágicas, que ele vai parar de beber, ou ele vai parar de bater, ou ela vai suprir aquilo que ele não teve na casa dele, e não é assim. Mas é que elas falam. De um modo geral, quando a gente entra na estrutura do que acontece na violência doméstica, tanto mulheres que sofrem quanto os filhos e as crianças, né? E violência, está incluído aí a violência psicológica, a física, a sexual e a tortura. O que a gente observa? As pessoas ficam muito impressionadas. Como é que uma mulher se sujeita a isso? Então, existem fatores muito preponderantes nisso. O fator econômico é um dos principais. Então, nós temos desde aquela mulher que ela efetivamente não consegue sobreviver, se ela não estiver com esse homem, assim, no sentido de poder comer, sustentar a família, pagar um aluguel, fazer uma compra. Então, ela se sente cativa. Se ela sai, ela não tem possibilidade disso. Isso tem um peso enorme, tá? Aí, a família não apoia. Não, mas ele é tão bom, ele te dá tudo na tua casa. Então, quando ela tenta se abrir a família, não. Ou então, você é a responsável. Você é que não sabe escolher as pessoas. Você é que não sabe levar. Imagina, com jeitinho, você faz. Então, muitas dessas mulheres, não estou falando do caso dela, mas muitas dessas mulheres se sentem cativas, assim. Tem vergonha de expor. Tem medo das críticas. Tem que aprender a ceder. Tem que aprender a ceder. Mas você que tem o dedo podre, você não consegue achar um homem bom? Você é a responsável. Mas toda mulher consegue fazer o homem. Você está entendendo? A mulher é que faz o sucesso ou leva o cara para a derrocada. Entendeu? E você não sabe... E esse é um peso que as mulheres têm que carregar. Tem que carregar. Por trás de um grande homem a uma grande mulher. E ela vai cedendo. Ela vai ficando cativa. E vai perdendo as forças. Porque, outra coisa, tem parceiro que ele tem um ato de violência e aí ele passa um período que ele é o anjo. Então, ela fica assim. Não, então, foi só aquele momento. Até para dosar, né? Até para dosar, claro. Você perde demais, você perde. Exato. E aí sempre com a mulher, né? Às vezes é na casa. É na casa. Ele destrói a casa toda, depois vai, compra tudo de novo. Compra tudo de novo. Refaz, tem um período manso e tudo mais. Até o próximo episódio, o próximo surto. Exatamente. Então, a mulher acredita que sim. E aí vem a solução mágica. Bom, o meu amor é suficiente para isso. Eu vou conseguir modificá-lo. Ele vai entender que não é assim. Busca pelas religiões e soluções míticas mesmo. Não, eu vou fazer um trabalho, eu vou procurar não sei o quê, porque isso é alguma coisa. Então, você fica buscando justificativa. O caso, no caso do Henri, o que a gente observa, realmente o interesse, o que aparece mesmo, que ela se interessou, é por todo esse status que ela ia ter ao lado dele e realmente as facilidades econômicas que ela teria. Então, a gente observa, é o que mais aparece. Até nas atitudes dela depois do fato. Mas, principalmente depois do fato. Era isso que eu ia falar. O ponto dela, para mim, que eu queria entender um pouco mais é... Até entendo... Não viver, mas entendo que ela é a vítima perfeita. Logo, um se atrai pelo outro e tal. Mas, no momento em que o filho dela... A babá avisa que ele está apanhando. A babá mostra isso. Ela pega o filho morto. O filho já está morto. Sim, está morto. Leva. E ela tira uma selfie na delegacia. Ela pensa com que roupa que eu vou aparecer na pendacama. Mas acho que tem um estado de choque, né? Isso não é um pouco de uma sociopatia também, não? Não, mas tem um estado de choque, né? Eu acho que tem um primeiro momento que a consciência fica meio nublada, que você está sob choque de tudo aquilo. Mas ela preferiu pensar como se fosse uma celebridade. Ela foi para o salão de beleza no dia seguinte. Mas ela virou uma celebridade, né? Poxa, mas... A prioridade dela não é o filho. É isso que a gente precisa entender. Muitas pessoas falam, mas... Rosângela. E o instinto materno? Toda mulher tem o instinto materno. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir. Instinto materno é uma construção social. Não é como a gente observa nos outros animais. Selvários ou até domésticos. Que a fêmea é aguerrida e ali ela vai cuidar e ela vai entrar em luta para proteger. Diferente de amor materno. Diferente do amor. E mulheres têm escolhas e têm prioridades. Então, dá para definir que a maternidade e os cuidados com o filho não eram prioridade dela. Então, não obstante o choque que eu acredito que ela tenha, mas as atitudes, ela teve tudo para evitar isso. Antes de acontecer. Porque ela já tinha percebido o que ele era. Ela já sabia, né? Eles tiveram vários episódios. Vários episódios. Eles tiveram vários episódios. Então, é assim. São relações que me parecem extremamente superficiais. Então, é uma mulher que não se compromete com a maternidade. É diferente de instinto materno. Porque hoje existe uma facilidade muito grande, né? Uma mulher não precisa engravidar. A gente não está lá falando de 60 anos atrás. Então, ela tem que saber... Bom, não é uma prioridade para mim. Mas fica bonito na foto do Instagram, né? Exatamente. Então, a criança é o troféu. A criança é o bibelo. Ai, veja que bonitinho ali nesta foto. Eu comprei a roupinha, não sei o que, vermelha, azulzinha, com lacinho. Eu vejo muito isso. É uma satisfação muito egóica, né? Exatamente. A criança entra como uma... Assim, é uma satisfação egóica e você toca qualquer coisa para essa satisfação. Só que é extremamente superficial. O laço que deveria ser forte para qualquer pessoa... Eu não estou nem falando da mãe. É homem, é mulher, é avô. É essa coisa de você proteger. Porque uma criança é extremamente vulnerável. O ser humano, ele demora muito para se desenvolver. Ele precisa efetivamente de cuidado. E dá trabalho. Dá trabalho. A gente vai entrar agora, daqui a pouco, no personagem do Henrique, que é o principal. Mas qual é o superchat? Então, vamos lá. A gente tem aqui dois superchats aqui para a doutora Rosângela. São perguntas bastante técnicas, tá? Uma é do Aires Duarte. Ele pergunta sobre o uso do rochas. 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 Teste de rochas. E a escala de hertz. Eles são importantes para respaldar o laudo pericial, doutora. Essa pergunta depois a gente vai fazer depois. Essa é da preservação do crime, porque eu vou chegar nela. Posso esperar um pouco? Pode, pode. Então vamos lá para a primeira. Olha, eu não sei bem o que ela está entendendo de laudo pericial, tá? Para a perícia criminal, nós não utilizamos testes psicológicos. A perícia criminal, ela vai se ocupar do local, do exame necroscópico, do exame de peças, tá? Mas vamos supor que ela esteja pensando aí na avaliação da psicologia jurídica, tá? O rochas, ele é imprescindível. No meu entender, é o melhor teste de personalidade que existe. Criaram até, gente, um teste, um canadense, né? Que criou o teste para um diagnóstico clínico. São 20 quesitos, 20 tópicos. Dentro desses tópicos tem uma série de perguntas. Mas é um teste de perguntas e respostas. Se eu estou diante de um indivíduo que é extremamente manipulador, ele não vai manipular e mentir para quem está aplicando o teste para ele? É claro que vai. O FBI usou durante um tempo esse teste, que é do canadense. Tem até uma brincadeira no Face que, ah, veja quanto você é psicopata. Ele está baseado nesse teste. Tem umas perguntinhas, é, nossa, você é 5% psicopata. Todo mundo adora isso. Mas foi baseado. Por que que isso já está em desuso? O próprio FBI deixou de utilizar esse teste de perguntas. Porque dá muito trabalho. Vamos supor que você, esse indivíduo foi pego em Nova Iorque. Só que ele é da Califórnia. Você tem que atravessar o país, mandar a gente, todo mundo para checar todas as respostas daquele indivíduo. Você tem que levantar o histórico de vida dele todo, as escolas, os colegas, os pais e tal. Estão deixando de lado. Agora, o Rochers, o Rochers. É, Rochers. É um nome complicado. Ele é fantástico. Ele é fantástico. É aquele teste das pranças. São as pranchas duplicadas. Aquilo que a gente falou ali. Exatamente. Eu tenho um panda, um morcego. E tem os padrões incríveis. Os padrões incríveis. Além do que, é um teste que, tanto para você aprender a utilizar ele, como para aprender a mensurar. Você usa ele no seu dia a dia? Eu uso. Não, ele é excelente. Eu uso. Para inteligência, para personalidade é o melhor. Principalmente para personalidade. Para personalidade. Porque ele, você não consegue e ele é cheio de detalhes. Ele tem detalhes sinestésicos, sinérgicos também. Então, você tem que observar não só a forma, como o movimento, como a cor, como a parte, o todo. Ele tem várias... Você usou também em alguns casos, não? Não. Não era o seu papel fazer isso? Não era o meu papel. E no trabalho que eu faço, eu não utilizo testes. É diferente porque eu analiso... Sangue e outras coisas. Eu analiso a personalidade. Quer dizer, o Criminal Profile, ele trabalha com eu traçar a personalidade do criminoso desconhecido através da análise da cena do crime. E do lado do necroscópio. Então, só para complementar. Por que eu acho que esse teste é importante? Isso que o Dr. Carlos colocou, que é óbvio, porque você trabalha, você vai trabalhar com o subjetivo mesmo. Só que tem um detalhe. Ele é projetivo. É. Exatamente. Ele não é um teste qualitativo. É aquele teste que a Giusele não quis fazer? Para sair da cadeia? Não sei. Essa escala que eles comentaram, essa escala Harry aí, é justamente o teste que eu comentei. Então, quem fez essa pergunta deve saber. É o teste... É Richard Harry. É o nome do psicólogo canadês que criou esse teste de perguntas e respostas. Então, não é legal para você utilizar, para ter um diagnóstico clínico de um psicopata, porque ele manipula todas as perguntas e você vai ter o E as respostas e vai ter um trabalho danado. O Rocher, ele é espetacular, só que tem um detalhe. Se a gente entrar na internet... Está tudo lá. Respostas adequadas para o teste. Era de perguntar isso. Não. Por isso que o profissional, não basta ser psicólogo. Não. Você tem que ter a especialização nesse teste. Você estuda mais 3, 4 anos para aplicar. Sim, são 3, 4 anos de Rocher. Exatamente. Porque mesmo que o indivíduo esteja manipulando ou dando uma resposta padrão, vamos dizer assim, o psicólogo tem condição de sacar. E há uma série de pranchas e tem algumas pranchas que inclusive já se espera a resposta padrão. É. Entendi. Elas funcionam como aquecimento de outras pranchas ligando. Ah, e a questão do teste respondendo quem é responsável pela psicometria é sempre o psicólogo. Sempre o psicólogo. Tanto na aplicação como na avaliação. Legal. Ótimo. Quero fazer esse teste. Então, eles perguntam muito porque a minha... Eu tenho as pranchas. Eles acabam perguntando porque eu também sou psicóloga. Mas na perícia... Você é psicóloga? Eu não sou. Eu não sabia. A Dra. Rosane já é muita coisa. Ela é motoqueira, ela é tudo. Então, sou psicóloga clínica. Por isso que o pessoal mistura, porque eu dou aula de psicopatologia e tal. Por isso que o pessoal fala dos testes. Vocês não me contaram isso. Então, é... Depois eu quero entrar nisso. Exato. Por isso que é muito interessante o desenho. Uma criança não precisa falar. Consegue voltar? A gente sempre... A comunicação com uma criança, gente, é através da brincadeira. Então, perguntas diretas não funcionam principalmente para crianças muito pequenas, como era o caso do Henry. Um desenho como esse, o que pode estar mostrando aqui? Casa da mamãe do Henry, casa do... de Bangu. A casa de Bangu, eu acho que é do avô dele, que é para onde eles foram depois fugidos. O Henry e mamãe. Não sei, eu estou pedindo uma coisa muito rápida. A presença de abulsa do abulsa. É. A preocupação... A gente vai entrar aqui um pouquinho, porque tem um superchat aqui, que tem tudo a ver com esse desenho aqui, que é da Camille. Ela pergunta para vocês se a psicopatia, mais o meio, mais a educação, pode fazer a diferença entre o crime ou não. E qual é a percentagem, né? Acho que ela quer dizer que nascer psicopata é definidor e quanto compete ao meio. Olha, o psicopata, ele nasce. Hoje, nós somos todos nós, não é só o psicopata, nós somos o resultado do que nós trazemos hereditariamente e até anatomicamente, né? Pelas estruturas morfológicas que nós temos ali no sistema límbico, etc. E as influências que nós recebemos do meio. Não tem como, todos nós. Já houve época que as pessoas acreditavam que você já nascia feito. Independente do que acontecesse na sua vida. Já houve época que se acreditava na tábula rasa. Você nasce nada e você vai formando a sua personalidade pelas interações que você tem ao longo da sua vida. Graças a Deus, a ciência avança e nós somos o resultado. Hoje, é impressionante o que o genoma, do que a nossa carga genética transfere e é responsável por tudo que a gente faz. Hoje, através do estudo do genoma, você sabe até do que você vai morrer. Se não for uma morte violenta, tão adiantado que tá. Mas nós sempre somos o resultado disso. O psicopata não é diferente. E tem aquela questãozinha também do congênito do nascimento, né? Ah, também. Do processo gestacional. Do processo gestacional. Que às vezes pode também... E o próprio parto. E o próprio parto pode mudar muito a vida de uma pessoa com uma genética ok. Uma anóxia, um enrolamento de cordão, um parto onde... Uma anóxia é uma falta de oxigênio no cérebro. Exatamente. Ou uma mãe que opta em ter um parto natural e entra em sofrimento a criança por diversos fatores. Então, também, isso é outro dado. Importante. Sim. Nós somos o resultado de tudo isso. Então, pra esclarecer pra ela. Agora, gente, o psicopata, o psicopata mesmo. Eu já ouvi, assim, coisas absurdas na internet. Ah, no Brasil, 5% da população é feita de psicopata. Gente, isso é muito. É muita gente. Se isso fosse a verdade, né? O FBI, a unidade de psicologia comportamental que tem lá, teria uma filial aqui pra estudar psicopata. Mas nem todo psicopata é criminoso. Não, então, olha, de 1 a 3%, a estimativa última que eu tive do FBI, de 1 a 3% da população mundial é de psicopatas. O que a gente tem são outros distúrbios que se confundem com a psicopatia. Inclusive a delinquência. Delinquência, exato. E a crueldade, que não necessariamente seja... A crueldade, as pessoas não gostam de pensar ou de aceitar que o ser humano, ele pode ser cruel. Ele pode ser maldoso. Ele pode ser mal. E o que que diferenciaria? E qual seria a diferença, então, de uma pessoa cruel pra um psicopata? O fato de ele amar alguém? Ah, tem muita diferença. Tem muita diferença. Né? Tem várias diferenças. Aí a gente tem que entrar em detalhes. Muito. É pro outro programa. Mas uma pessoa pode ser narcisista e não ser psicopata. Agora, um psicopata é narcisista? É. Uma pessoa pode ser cruel e má, realmente, e não ser psicopata. E não ser psicopata. O psicopata é cruel? É. Então é um conjunto de características que faz isso. Não, e muitas vezes, assim, o psicopata esconde a crueldade, a maldade. A pessoa é só cruel? A pessoa é cruel? Não, não. Ela é. Ela é. Entendeu? E nós temos contato com isso. Então, em termos de porcentagem, não dá pra gente estabelecer. O psicopata, ele pode matar ou não. O que que acontece com o psicopata? Como ele não tem... Mas ele sempre delínquo, né? Sim. É. A vida dele, ou ele pode ter uma vida de um comportamento ilibado. Abdel Massif. Se você levantar a vida dele, o médico, acho que eu até comentei, foi um dos... É um dos investigadores que vai entrar. Exato. Gente, a vida dele era uma coisa maravilhosa. Ele construiu, ele passou a vida dele construindo uma máscara extremamente efetiva. Pra que ele pudesse fazer exatamente o que ele gostava. Mas não vou nem entrar no detalhe. Exatamente. A gente vai voltar pro Henrique daqui a pouco. Então, o que acontece? Matar é uma opção como outra qualquer para o psicopata. E não necessariamente ele vai entrar nisso. Por exemplo, eu tenho uma contenda com alguém. Eu não sou psicopata. O psicopata não tem escrúpulos. E não tem culpa. A culpa é o nosso grande freio moral. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com consciência. Então, o que acontece com o psicopata? Matar é uma opção qualquer. Pra nós, não. Então, se eu tenho uma contenda com alguém, eu posso efetivamente confrontar. Eu posso ir na justiça tentar resolver. Eu vou fazer uma denúncia. Eu faço uma série de coisas. Não resolveu? Eu vou ter que lidar com isso. O psicopata, não. Então, ele pode tentar alguma coisa. Ele pode tentar outra. Não deu certo. Tranquilo. Tem um caso em São Paulo, de um dentista, que eu acho que até comentei. Interessante. Já era um homem de 50 anos. Ele tinha um consultório de odontologia dele. Tranquilo. Chegou uma família de dentistas. Montou uma clínica popular na frente dele. Ele ficou possesso. Porque, é claro, popular. Começou a tirar o pessoal. Até os 50 anos. É um indivíduo cheio de problemas. Ele já causou... Ele se sentiu ameaçado. É. O psicopata... O problema é não ameaçar o psicopata. Não ameaçar. O que acontece? Não ameaça o psicopata. Ele já deveria ter dado N problemas na família. Porque o psicopata dá mesmo. É que as pessoas não querem enxergar. É difícil para um pai, uma mãe, falar, nossa, essa criança não tem empatia. Entendeu? É diferente daquela criança que está testando limites. Mas só para encontrar. O meu filho é muito delinquente. Tem muita história de delinquência. Exato. Eu sou chamado toda hora por isso. Ele é cruelzinho. Ele machuca as crianças, os animais. Ele machuca os animais, não gosta e tal. Tudo isso faz parte do histórico de um psicopata. Então, não é pontual. Ele não está aqui e amanhã começa a ser psicopata. Se você for levantar o histórico dele com as pessoas que convivem, você vai observar tudo isso. Mas é difícil para a família aceitar. Por exemplo, já me perguntaram, como que a mãe da Richthoff, que é uma psiquiatra, não percebeu que ela era uma psicopata? Eu falo, tá. Antes de ser psiquiatra, o que ela é? Ela é a mãe, gente. Mãe. É a família, não quer aceitar. Bom, voltando ao dentista, só para explicar. Já era um homem de mais de 50 anos. Ele nunca tinha matado ninguém. Tá bom, ele foi, ele fez a denúncia. O pessoal, não. É legítimo. Pode colocar, sim. Não tem nada a ver. Monta essa clínica. Não tem problema nenhum em fazer. Qual foi a opção dele? Matar todo mundo. Matar toda a família. Ele está preso. E é interessante... Esse caso a gente não fez na investigação criminal. Não fez, mas nós temos aqui em São Paulo. É exato. Nós vamos fazer. E é interessante que um dos fatores que a polícia examinou foram as câmeras, que hoje a gente vive num grande BBB. Já falei isso. E é importantíssimo. A primeira coisa que a polícia faz é levantar as imagens das câmeras que estão espalhadas pela cidade. Aí observaram que nos horários e nos dias que acontecia, passava sempre aquele homem com um cabelo diferente. Ele colocava umas perucas. Ele não foi muito feliz com isso. Então, é muito evidente no vídeo que ele está se disfarçando muito grotesquamente. Eles se traem, né? Eles se traem por quê? Narcisismo. Eu faço. Eu posso. Eu sou melhor. Ele acha que está dominando o roteiro. Ele está garantido. Ele está garantido. Eu posso fazer isso. Exatamente. Deixa eu puxar o gancho da doutora Rosângela aí para o narcisismo. Mas espera aí que tem aqui um... Tem a Renata Drummond. Ah, tem aqui a pergunta? Isso. Ela pergunta sobre a falta de empatia da mãe. se não demonstra traços de narcisismo. Ah, foi que a gente falou que da mãe do... Sim, claro. Narcisista, gente. Então, tem tudo. Ela estava no salão de beleza e continuou e todo mundo ouviu. E continuou e o filho... Ela ainda deu pega pelo telefone e falou, mas continuou. Não, mas depois da morte ainda, né? Tem um estudo interessante. Depois da morte, ela escolheu a roupa que vai aparecer para a câmera. Tem um estudo interessante sobre mães narcisistas. O sofrimento que causa nos filhos. E tem pessoas assim que depois têm uma vida destruída em função. De uma mãe narcisista. Totalmente. Ela tem todas as características. Não está vendo? Nós temos aqui um possível psicopata que está tudo ali, tá? Sim. A gente só precisa bater o martelo, né, doutor? Mais uma conversinha e a gente chega lá. É. E uma mãe extremamente narcisista, que a prioridade não é o filho, é ela. Sim. Então, aí explica, justifica, tá? Quer dizer, na verdade, explica, mas não justifica o que aconteceu, tá? Então, é bem importante a gente definir, porque senão, ah, ela tem algum problema, então por isso que ela fez. Não, não está justificado isso, não. Interessante o que você falou, doutora, sobre filhos de pais narcisistas. É muito interessante. Na clínica, eles têm a vida completamente destruída. Destruída. Por conta do pai e mãe narcisista. Por conta das relações narcisistas. Porque entra em competição com o filho, tem mãe em competição com o filho. Sim, principalmente mulher com a filha. E mulher com a filha, e relações de abandono. Às vezes pode até trair a filha com o namorado, a filha. Sim, tranquilo. Porque ela quer, o grande foco dela é a filha. Ela é o foco. E a filha se torna maior. E ela reproduz, né? E muitas vezes ela acaba reproduzindo nos filhos dela também. É uma geração de monstros. De monstros. A mãe, ela vê a filha como uma rival. Entendeu? Então ela vai querer realmente, é bem isso mesmo. Já tem até filme assim, a gente acha que só tem na ficção. A mãe conquistar, tem a necessidade de conquistar o namorado da filha. Sim, e às vezes o que é mais usado é quando a filha não... Às vezes a filha é mais recatada do que a mãe. Eu já tive muito esses casos. Assim, de chegar a mãe de decote em minissaia, e a menina andava super recatada, porque sabia que tinha ali um problema. Porque o espelho da mãe mostrava que ela não queria ser. Exatamente. Podemos, vamos voltar para o Henry. Que é o seguinte, nós falamos do Jairinho, falamos da mãe dele um pouco, Agora, eu quero entender a criança. Ele parece, pelos relatos que a gente vê, que ele estava, de alguma maneira, pontuando e solicitando ajuda. Aquela cena, se a gente conseguir pôr a cena do elevador, a cena do elevador, ela não é muito óbvia? Sim, totalmente. Dói demais. A primeira... Desse caso todo que eu tive o contato, que me... Sabe quando pega na gente, né? Que você sente fundo mesmo. Foi os pedidos de socorro desse menino. Quais são eles? Tão evidentes. Tão evidentes. Não querer ir para a casa da mãe. A conversa foi uma das primeiras coisas que soltaram na imprensa. A conversa dela com o pai. O pai percebeu isso, esse menino chegou e falou para o pai... Não, esse gestual de passar a mão é como quem diz assim, eu estou aqui, viu? Então, espera que mais tarde a gente vai brincar. Espera que mais tarde a gente vai conversar. A gente vai conversar. Porque você não está sendo um bom menino. Porque ele ainda passa a mão no cabelo dele. Exato. Você não está sendo... Ele está sinalizando que ele está... Você não é um bom menino. E nós vamos conversar mais tarde. Olha o desespero desse menino. E só o menino está entendendo. Claro. Só o menino está entendendo. Só o menino, gente. A mãe também, viu? Ela sabe. A mãe também, ela sabe. Não dá para aliviar. É, não dá para aliviar. Ela já sabia, por quê? A babá, vamos pegar agora alguns pontos ali. Teve cenas dela, parece que no feriado de carnaval, o menino teve um estrilo lá, um piti total, que ele não queria. Chorou, passou mal, dor de barriga. E ela pensou de voltar do lugar que eles estavam. A babá avisa. A babá, inclusive, grava. Sim. Pode continuar outro vídeo. Sobre o Henry. Uma criança, quais são os pontos que as pessoas têm... Quais são os pontos que as pessoas não viram? Ou hoje se tornam muito óbvios? Uma criança como ele estaria passando, ela estaria mostrando em quê? Você falou de desenho? Eu sou mãe. É, eu sou mãe. Então, tem aí o fator técnico, né? Eu tenho toda uma formação técnica com relação a isso. Tenho a minha prática profissional, mas eu sou mãe. A criança mostra tudo para a gente. Não necessariamente em palavras. Crianças pequenas, elas não conseguem se expressar corretamente, porque ela não tem nível conceitual ainda, não tem amadurecimento. Mas ela é expressa em atitudes. Tudo que a gente pensa, a gente passa no comportamento. Até na forma como a gente fala, a nossa postura, o nosso gestual, E para quem está próximo, isso é muito natural entender. Não precisa ter nenhuma técnica especial, não. Basta você ter contato com criança. Então, uma das coisas que mais me doeu, vou até usar essa expressão, foi o fato dessa criança mostrar o tempo todo que não estava bom na casa da mãe. Então, o fato dela passar mal, porque uma criança, ela, nesse emocional, nesse descontrole emocional que ela tem, ela vai aparecer no físico. Dor de barriga, vômito, sudorese, febre. E ele, assim, chorar na frente do pai, a ponto da mãe estar comentando, porque uma das primeiras coisas que saiu na imprensa foi a conversa da mãe com o pai, nesse momento. Mas como? Mas ele está assim, ai, essa noite eu vou passar a noite toda com essa criança, porque ele vai ficar a noite toda passando mal, ele vai vomitar. Gente, qualquer pessoa, não precisa ser ninguém tão esclarecido. Qualquer pessoa comprometida com a vida, qualquer pessoa que traga amor, que tenha afeição, percebe isso. Qualquer pessoa. Tem alguma coisa errada ali. Por que que essa criança não quer ficar de jeito nenhum com a mãe? Ou por que que essa criança não quer, de forma alguma, permanecer do lado do pai, ou do padrasto, ou da tia? Alguma coisa está acontecendo. E aí você tem que explorar. Foi chegado a questão da escola, ele frequentava escola? Ela estava em online, ele é quatro anos, ele estava em escola online, tinha acabado de mudar para uma escola. Porque a escola, ela é o desenvolvimento escolar e a socialização da criança também. Sim, e os professores. São fatos que... Mas ele tinha acabado de mudar para essa escola e estava tudo online ainda. Deixa eu entrar aqui, vou ter que interromper vocês de novo aqui. Tem uma pergunta bem interessante, ela vem da Espanha, está aí no seu chat, que é da Selma Bloom. Ela queria saber sobre a possibilidade de violência sexual no menor Henry. Olha, até o momento, isso não foi colocado. Não necessariamente. Eu até acredito que não. está com relação a esse padrasto. Não tem nem nos relatos anteriores qualquer coisa que seja, que se pudesse entender como ainda, além da violência física e psicológica, haver violência sexual. Mas não teve uma ex-namorada que tinha uma filha que ele leva a menina para um motel e fica com ele no boxe? Não tem uma coisa de dar assim? É, mas... Mas não disse que ele... É, todas elas pontuaram o quê? O fator da violência. Desse fato dele bater, chacoalhar, dar tapinha, empurrar, mas até o momento, nada relacionado à violência sexual. Mas a autópsia, ela vai ter isso também? Também não apontou. Não aponta? Não apontou. E, olha, violência sexual não necessariamente deixa vestígios físicos. A violência sexual pode ser o olhar. Exatamente. Pode ser a boca, pode ser... E violência sexual também está dentro do escopo da tortura. Exatamente. Também. E muitas práticas não deixam vestígios. Vai jogar outra pergunta? Vamos jogar outra pergunta. Tem uma pergunta da Luciana, que ela pergunta aqui, também é uma pergunta bastante interessante, sobre qual é o possível diagnóstico do pai do Henrique. Eu ia entrar nele daqui a pouco, mas vamos já para ele. Eu acho ele muito omisso. Eu acho ele uma pessoa omissa. Apática. Apática, omissa. E também, de certa forma, não queria se envolver com... Porque ele morava em outro lugar, né? Agora o menino, ele chegou a reportar ao pai. Ah, eu não gosto do tio porque ele me chacoalha. Isso para mim, se alguém fala isso para mim, ele fala, opa, pera lá, como? Ele me abraça forte. Ele me abraça forte. É, abraça forte. Ele me aperta. Ele me aperta. Ele me aperta muito. O abraço dele apertado. A minha anteninha, na hora, duas. Não, não. Tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, essa coisa meio do distanciamento. Eu estou vendo em muitas pessoas, principalmente nessa nova geração, uma coisa de falta de comprometimento. Falta atitude. Atitude. E outra coisa que chamou a atenção, que me tocou bastante. O fato de todos os sinais, esse pedido de socorro dessa criança e a quantidade de pessoas que sabiam o que estava acontecendo e não tomaram nenhuma atitude. Também se peca por omissão, né? Omissão. Mas para algumas pessoas, para a família dela, parece que foi muito surpreendente tudo isso. Mas me parece que a mãe dela já sabia. Uma das babás ou empregadas relatou o fato à mãe dela, à avó, né? Aí tem a prima, aí tem a outra pessoa conhecida que também, ela comentou alguma coisa até com uma médica. As coisas vão aparecer ainda, né? Vão aparecer. A gente está aqui, mas vai, a trama vai acontecer ainda. E por que ele conseguiu chegar até hoje? Por que os outros casos, as mulheres não foram? O que acontece? A anterior tinha medo, né? Ela relata exatamente. Medo de morrer? Ela tinha medo de... Ele ameaçou os pais, né? Ele tinha uma coisa perversa, parece que ele entrou na casa dos pais. Ele não o pai, né? O padrasto, o Jairinho. É, o Jairinho. Ele entrou na casa dos pais dessa moça, fez uma foto, alguma coisa assim, e mandou para ela dizendo assim, ó, estou aqui. Então, ele intimidou. E ela tinha... O relato dela, que apareceu na televisão, era um verdadeiro medo que acontecesse alguma coisa, não com ela, mas que com os pais dela, com os filhos dela, porque ele sabia onde estudava, ela tem duas crianças, né? Ele sabia onde estudava, o que fazia, coisa e tal. Então, tem essa intimidação, com certeza. É problema. Quando você se compromete, principalmente entrando, aí eu vou ter que fazer uma ocorrência, primeira delegacia, depois, todo o processo, você vai ser ouvido, isso incomoda muito as pessoas. Ninguém quer. É muito difícil. E é complicado mesmo. Tá? É uma dor de cabeça impressionante. E nem todas as pessoas estão dispostas a isso. Então, deixa pra lá, eu me afastei, eu não vou mexer com isso, é melhor. A família dele já tem um histórico, não só ele, mas o pai. Tem o poder. Tem o poder. São políticos. Não precisa nem diretamente intimidar. Não é, no caso? Só o fato de tomar conhecimento como é que é a família dele, como é que se estruturam as coisas lá. Tá ligado à milícia. Então, então, intimida. eu posso aparecer amanhã com a boca cheia de formiga, né? Pra bem assim, Exatamente. Vamos pro local do crime, até pegando o gancho de uma das perguntas que apareceu. O local do crime, como eu aprendi muito fortemente com você, o local do crime fala, Ele conta tudo o que aconteceu. Num caso como o do Henry Borel, que parece que na manhã seguinte a empregada já teve que limpar, o quanto que esse local, ele ainda conta o que aconteceu? Sempre tem alguma coisa pra gente descobrir no local. Eu não acredito em local totalmente, prejudicado. Hoje, com a tecnologia que nós temos, nós temos possibilidade de levantar mancha de sangue, com as luzes forenses, eu consigo levantar uma série de outros vestígios. A falta de vestígio também é um vestígio importante. Então, como que aconteceu um fato desse e o ambiente está absolutamente limpo, arrumado, como se nada tivesse acontecido? Isso chama atenção. Então, o primeiro foi o laudo necroscópico, porque o cadáver também fala. foi pontual, foi fantástico a posição, o comprometimento desses médicos legistas. Não que os outros não sejam, mas eles foram taxativos. E realmente, diante das lesões que ele apresentava, dá pra você ser taxativo. Existe uma parte da medicina legal que chama traumatologia forense. Então, nós estudamos a ação vulnerante de objetos, de instrumentos, do que for, no corpo humano. E tem toda uma classificação. Se vocês leram o laudo do legista ou tiveram conhecimento, ele fala todas as lesões foram produzidas por um instrumento contundente. Então, a gente já tem noção do que é isso. É muito pontual. Não tem engano. Ah, eu não sei. Isso aqui foi muito pontual. e característico de espancamento. Algo semelhante seria o quê? Um grave acidente de trânsito. Vocês têm a noção da ação desse instrumento, o que é um acidente de trânsito. Então, a partir do laudo necroscópico, toda a perícia já se encaminhou. Então, o perito que foi ao local, eles já fizeram esses exames que foram importantes. O que eles foram lá? Onde é? Onde que aconteceu? Vai pra reconstituição, por favor. A mãe disse que foi aqui nesse quarto e que ele deve ter caído da cama, porque eu encontrei ele no chão. Teve contusões de tempos diferentes? Não, não, não. Eram todas pontuais. Todas pontuais. É, todas da mesma época. Então, tem casos que a gente até observa, fraturas já solidificadas, outras, ou então, equimoses de coloração diferente, mas nele, não. Foram todas pontuais. Então, é claro que o perito também... Aqueles também trouxeram o mesmo boneco, o que vai cruzando com Isabela Nardone. esses bonecos são fantásticos, a gente pode colocar na idade adequada, o peso. No peso igual, né? É, porque a gente tem possibilidade de colocar água e você deixa o peso... Da mesma forma. Da mesma forma. E tem várias idades, então a gente tem possibilidade. Então, primeiro do laudo de local, que não é o laudo de reconstituição. O que é importante verificar? Ali eles fizeram uma varredura, eu acredito até que utilizaram reagente para mancha latente de sangue, porque poderia ter sangue, não necessariamente, porque ele teve hemorragia interna, poderia ter algum tipo... Ter tido um baixa, alguma coisa. É, ou até algum surgimento pela boca, tal. Me parece que não foi, mas eles utilizaram. Mas só o fato, né, do exame, da disposição e das características dos móveis ali dispostos, que tinha cama, e mais outros objetos, já se... Desculpa, já se descartou de imediato que ali, né, houvesse uma situação ou uma disposição do mobiliário que pudessem levar, né, a quantidade de lesões que aquele menino apresentava. Então, ali foi completamente descartada. A possibilidade de uma, por exemplo, uma queda. Ele teria que cair 500 mil vezes e se bater. e não acontece. Uma lesão no fígado, um rompimento desse, tem que ser algo muito pontual. Sabe o que é isso? Chute. Isso é chute. 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 Chute ao pontapé. Então, eu vejo essa criança caída, sendo... Nas costas? E levando... Na frente? No abdômen. Levando chute. Levando chute. Levando chute. Isso rompe até de adulto. E, e sem dúvida nenhuma, me parece amordaçada para não gritar, com uma mãe dopada no quarto ao lado para não ouvir. Para não ouvir. Isso parece que é uma coisa recorrente. Então, ali já se descartou. Nós temos possibilidades. As pessoas, às vezes, pensam, mas será que ele não estava pulando na cama e caiu e bateu a cabeça na quina deste móvel? É muito diferente, gente. Acontece? Acontece. Já peguei casos assim, até com adultos. O que acontece? A criança pula, pula um pouco com mais força, cai, bate a cabeça. Isso aqui, dependendo da lesão, vai estar desenhado a quina do móvel aqui na cabeça da criança. Pode ter um traumatismo? Pode. Pode levar à morte? Pode. Mas é pontual. O corpo humano não quica. Então, ele bate aqui, aí ele volta de novo, aí ele bate as costas, aí ele gira de outro jeito, ele bate a perna, aí o outro lado é o tórax. Não dá uma bola. Não quica. Não tem. Então, o que tinha que ser feito pericialmente num primeiro momento foi feito. O laudo necroscópico fantástico, o laudo de local fantástico, porque já se colocou ali explicitamente que não havia menor possibilidade dessa criança ter aquele número de lesões de uma queda de uma cama de 40 centímetros de altura. E a reprodução simulada. Em geral, eu acho que a reprodução, eu entendo que a reprodução simulada deve ser feita já num momento posterior, já na fase processual. Porque a reprodução simulada, ela analisa as versões oferecidas. Você precisa de tempo para isso. Exato. E você precisa de mais material. Então, na fase processual, a maioria das pessoas já foram ouvidas, a maioria dos laudos já foram entregues, então o perito tem mais possibilidade. Nesse caso, como em todo caso de repercussão, a gente já sabe que a autoridade requisitante do caso delegado, ele já quer fazer uma reprodução simulada. Então, às vezes, nem sai da forma que tem, porque a gente não tem informação. Nesse caso, é interessante a quantidade de informação que aparece, que apareceu. Todo dia tem uma novidade. Então, com essa informação, os peritos tiveram condição realmente de fazer uma reprodução simulada e mostrar, reprodução simulada, e mostrar ali a dinâmica daquele evento. Uma dinâmica possível do que vai acontecer. Sim, sim. Possível do que aconteceu. Do que aconteceu. O que você sabe, me dizer mais ou menos, como teria sido essa dinâmica lá dentro? Detalhes... Desenharam já, não? Sim. Hoje nós temos recursos, tanto o desenho esquemático com uma fotografia, até animação gráfica. Na Isabela... Vocês redesenharam Isabela Nardone. Sim, eu fiz animação gráfica. Quem não souber, a doutora Rosângela Monteiro é a perita do caso Isabela Nardone, ela que faz todo aquele desenho dos sangues e tudo mais dentro do apartamento. Exato. Ela, o legista, a delegada, redesenham e criam. Eu e o legista. Criam não, né? Fazem a dinâmica real. Nós colocamos ali exatamente a dinâmica, que é o mais difícil, no caso, porque o perito, ele trabalha para elucidar um crime. Sim. E o que é elucidar? Você chegar à autoria e oferecer a dinâmica. A dinâmica é o mais complicado. E pegando o ponto dos Nardone, esse caso que parecia tão próximo, ele está começando a se distanciar. Sim. Porque os Nardones, até hoje, Ana Carolina e o Alexandre, continuam um casal e juntos com a mesma versão. Versão. Esse parece que a gente vai começar a descobrir novas coisas agora, né? Sim. O que mais a gente pode vir a descobrir, além da dinâmica, bater, que é a dinâmica que a perícia fez, outros abusos que o menino tenha causado? Para mim, a diferença fundamental é não ter tortura. No caso da examenadora, não tem violência doméstica. Ali foi um acaso. Ali é imaturidade, emocional, no sofá, e caiu aqui. É uma ação pior do que a outra. Então, ali a gente já vê, inclusive, falta de inteligência, né? Porque é uma ação, as pessoas obtusas, sem maturidade emocional, sem maturidade psicológica, não sabem lidar com as crianças, não sabem lidar com nada, né? Então, aí toma uma atitude pior do que a outra. Não tem nada a ver com violência doméstica, nem na casa dela, nem na casa dos pais. Aqui já é a violência doméstica. Aqui é outra coisa. É uma situação totalmente diferente. O ponto em comum são as crianças, né? As vítimas, né? Infelizmente fatais. E com padrasto, no caso, em mãe, e o outro é com madrasto e pai. Deixa aqui, tem a Selma, vou voltar para ela, porque ela lá, até vou contar aqui para a doutora Rosângela, ela também é psicóloga forense, ela mora na Espanha, e uma pergunta que ela está fazendo para a gente é sobre as unhadas que essa criança tinha. Se essas unhadas poderiam ser da mãe, ela não acredita que essa criança tenha recebido unhadas no hospital, até porque as pessoas usam luvas. E tem uma outra pergunta dela, se ela acredita na participação da mãe nas agressões, se vocês acreditam que a mãe teve participação. Então, vamos por partes. Primeiro, as unhadas. Chamam-se marcas ungueais. Elas são extremamente características. Então, primeiro, precisa estar caracterizada se é uma marca ungueal. Agora, para você descobrir quem efetivamente provocou isso, você precisa avaliar. É bem prático. Você tem que olhar as mãos do padrasto e da mãe, porque você precisa ter unha para deixar marca ungueal. Isso foi importantíssimo. E tem o formato também? Tem o formato. A marca pode ser semilunar ou ela, quando se pega toda a lâmina, a unha, o que a gente considera para deixar, é essa parte da unha que sai fora do dedo, que se projeta. Então, aí, esse tipo, eu até uso as unhas curtas, mas nem tanto, eu posso, pelo fato de você apoiar, você consegue fazer. Quem enrói unha, por exemplo, e enrói muito, não vai deixar a marca ungueal porque não tem a lâmina para produzir. Veja, no caso da Isabela, foi muito interessante. Como é que nós chegamos à conclusão que aquelas marcas, que a tentativa de esganadura foi feita pela mãe? Desculpa, pela madrasta. Desculpa, gente. Porque o pai roia a unha até o talo. Ele poderia, se ele tivesse feito aquele movimento produzido, nós íamos ver aquelas equimoses pontuais das pontas dos dedos. E ela apresentava o quê? Marca ungueal. Qual é o outro adulto ali que tem a unha com a lâmina, né, crescida a ponto de deixar a madrasta? Então, para você determinar isso, não sei como que os peritos estão agindo. É uma questão de comparação. Se tivesse prestado atenção nisso num primeiro momento, poderíamos até coletar material sob as unhas. Mas isso tem que ser na hora. Então, se ali já se configurasse, né, e o requisitante, o delegado, os peritos... Mais uma ação não consegue... Não, mas não no menino, em quem provocou. Porque o menino, eu vejo a escoriação. Mas o material, o material do pescoço ou do rosto da criança vai estar onde? Sob as unhas? de quem provocou o ferimento. Então, quais os adultos lá? A mãe e o padrasto. Então, aí nós teríamos até a possibilidade de coletar e fazer um exame de DNA e observar quem poderia. Porque o formato da unha diz muito pela lesão. Porque hoje as mulheres costumam usar umas unhas mais pontiagudas. Não chega a ser pontiaguda. É quase uma garra. Ela faz um tipo de lesão diferente, né, de um formato mais comum de unha. E também ver o tempo da lesão, né? Porque se ele sofreu um arranhão dois dias antes, ela tem já características de uma coisa... Ou pós-mortem. Ou pós-mortem, porque daí você não vai ter reação nenhuma. Não tem reação. A pele fica em forma de pergaminho. É a lesão. Ela pode, essa mãe pode ter tentado ao ver o garoto pego e reanimado e marcado. E daí a pergunta dessa espectadora a respeito disso, num desespero... Um desespero pode ter feito. Mas tem que ser algo realmente mais efetivo. A outra pergunta... A pergunta é a participação da mãe. Particularmente. Eu não acredito que tenha uma participação efetiva da mãe nas lesões do garoto. Posso estar completamente enganada. A gente tem que esperar o caso andar um pouco mais para poder avaliar isso. Porque nós não temos essa informação. Essa mulher, pelo que parece, que está saindo na imprensa, ela está assim desesperada para fazer um novo depoimento. O que me parece, claro, é que ela já está instruída pelos advogados e ela está notando que a coisa não vai ficar boa para o lado dela. Se ela continuar nessa história. Ela está lá, pelo menos ela viu o que aconteceu. Ela sabe. Ou ela tomou conhecimento logo em seguida. Então nós precisamos aguardar porque ela vai ser ouvida. Que não é a história que contaram no hospital. Exatamente. O delegado, durante todo esse processo e diante das atitudes dela, realmente ele está com tudo para fechar o caso sem ouvi-la novamente. Ela teve todas as oportunidades. O que mudaria? Nada. Porque lá, quando já estiver na fase processual, ela vai ser ouvida. Aí ela vai ter oportunidade. Ela pode realmente dar a declaração dela ou não, ou se negar. Mas ela vai ser ouvida. Então ela vai ter oportunidade. Processual, você diz o julgamento. Não, antes do julgamento. Porque, gente, isso não vai ser agora. O caso de Isabela, foram dois anos. Eu acredito que seja por aí. Ainda mais com a pandemia. A fase processual, eles chamam de novo. Todo o trabalho é feito. Todo o trabalho é feito novamente. A única coisa que permanece são os laudos. O laudo, ele é entregue já na fase de inquérito e ele permanece até o final. Agora, essas declarações posteriores são comparadas o tempo todo. Vão ser comparadas. Eles podem mudar a versão. É muito comum acontecer. É o que está acontecendo com ela. Talvez, pela situação, não é o que a gente fala, acho que caiu a ficha de onde ela está e do que pode vir ainda. O que ela pode acontecer com ela ainda. Então, talvez, e os advogados instruindo, se eu fosse também advogada ali, eu falaria, olha, é melhor você relatar tudo o que aconteceu. Não acredito que tenha uma participação efetiva dela. Isso parece uma coisa muito dele, até pela personalidade dele. Se ele é um psicopata, ele não quer ninguém dividir. Ele não compete. Aquele momento com ele. Não, não. Ele justamente, o psicopata, não se alia a outro psicopata. Eu não sei quando criança, porque eles não perceberam a indução. Mas o psicopata, ele é narcisista, ele é manipulador, ele quer tudo para ele, ele não vai dividir. Então, essas histórias até que as pessoas, não, mas eu vi o caso que eram quatro casos. Não, gente. Um é o psicopata. Os outros é o que querem ser. A lá, Suzane. Ela é psicopata e a largaria os outros. Manipulou. São delinquentes? Sim. Mas ela manipulou toda a cena. Sim, porque sem a delinquência, ele não se une. Ele não vai se unir. O Champinha. Mas não é. Então, o Champinha comandava uma horta. O Champinha com 16 anos, ele tinha uma seita. Ele tinha 13 para 14 anos. Ah, mas quando ele mata... Quando ele mata, ele tinha 16. Acho que é 14. 16. Quando ele mata, ele tinha a mesma idade da Liana. Ele tinha uma horta. Mas ele controlava os maiores. Mas você vê a idade nesse caso? Os homens tinham 50 anos, 40 anos. Sim, ele era super. Ele tinha um poder de persuasão. Que é o psicopata, ele traz exército, mas ele não divide o prazer. Exatamente. E os outros, quando percebem, têm medo. Então... Perguntas, Carla, que a gente já está quase encerrando. Estamos encerrando. Então, vamos para uma pergunta que é da Camille Clodel. ela fala sobre a anamnese do doutor Jairinho e da professora Monique. A necessidade de um nível didático, preventivo, que se torne público. O que significa isso? A anamnese, acho que cairia muito naquela questão que a gente falou do Rocha, né? Sim. De uma análise mais psicométrica dos comportamentos de... Agora, a anamnese... A anamnese, gente... A anamnese, o que é? Você levantar detalhadamente o histórico daquela pessoa. Desde o momento da gravidez... Então, quanto mais... A anamnese é assim, extremamente detalhada. É uma entrevista extremamente detalhada. Então, todo o processo, o psicólogo que trabalha na clínica, com os seus pacientes, o médico, toda essa área de saúde. Quando você recebe o paciente, a primeira coisa que você faz é essa anamnese, que é essa entrevista extremamente detalhada. E tem que ser checada também? Eventualmente, sim. Então, você tem que começar desde a gravidez da mãe, daquela pessoa que está na tua frente. Se possível, você vai ouvir essa mãe, dependendo das circunstâncias. Então, você levanta tudo da vida dele, né? Para você já ter uma noção do que está acontecendo. Agora, isso que ela está falando me parece mais uma fase já da psicologia jurídica. É posterior. Isso acontece, em geral, depois que o indivíduo já foi condenado, passou, ele já está até cumprindo a pena. Para aliviar a pena. Exato. Tem profissionais, pode ser, que advogados podem pedir, se eles querem alegar algum tipo de insanidade. Porque a anamnese tem muito detalhe. Ela é bem característica de exame psicológico. De exame psicológico. De exame psíquico mesmo. De psicodiagnóstico. E, às vezes, ao longo da acolhida do paciente, você não faz isso num primeiro momento, porque você está mais preocupado em acolhê-lo, em ouvir aquela dor pontual. E você vai fazendo isso, se desdobrando ao longo das sessões, daquele conhecimento que a gente tem no consultório, porque ela é muito minuciosa mesmo. Mas, no caso deles, isso é legal? Onde que aparece isso? Não tem nada a ver com a perícia criminal. Onde que pode aparecer isso nessa fase toda? Se os advogados solicitarem exame de sanidade mental. Se eles vão alegar esse tipo de coisa para, talvez, diminuir a pena. Então, eles podem, o juiz tem que acatar. Se o juiz acha que isso não tem ali, ele indefere e acabou. Então, tem que ser pediço. Em geral, pode ser do promotor público e pode ser do defensor. Então, isso só vai aparecer, esse psicodiagnóstico, se a defesa pedir ou o Ministério Público. Mas aí é uma coleta geral, né? Sim, é pontual. Por exemplo, ele pode apresentar algum tipo de... Eles podem alegar isso. A defesa pode. Ela vai tentar usar de todo o recurso para amenizar. Porque isso também é uma questão, né, doutora? Porque, muitas vezes, o transtorno, a psicopatia, ela é usada, inclusive, para aliviar algumas questões. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. É, porque é semi-imputável. Se ficar constatado que o indivíduo, ele é psicopata, então, a lei prevê. Ele é semi-imputável. Ele vai responder, só que vai estar amenizado a pena ou o local onde ele vai cumprir. O maníaco do parque foi assim. Ele é semi-imputável. É, porque muitas vezes a pessoa... Inimputável, né? Não, inimputável é você não responder. Não é semi-imputável, não. Por exemplo, existe psicopatologia, por exemplo, esquizofrenia. Não é o fato do indivíduo ser esquizofrênico que ele vai receber o benefício. É o fato dele ser esquizofrênico e estar no surto. Naquele momento. No momento que ele cometeu o crime. Então, este laudo é super importante. Aí ele vai ser inimputável. Não quer dizer que ele, por exemplo, vai ficar livre. Não. Em geral, o juiz encaminha... Vai para o manicômio. Psicopatia no Brasil, como todos os transtornos de personalidade, aí a gente tem outros transtornos, borderline, não é só a psicopatia. É considerado aqui no Brasil, a justiça vê como semi-imputáveis. Então, ele vai responder pelo crime, só que ele vai ter benefícios. Pode ser, por exemplo, diminuição de pena. Então, pode ser... Mas vai para uma cadeia comum. Pode, para uma cadeia comum. O psicopata, sim, não tem encabimento você deixar o psicopata... No manicômio. Ah, no manicômio, no hospital psiquiátrico e é mel no azul para ele, né? Psicopatia é doença mental? É um transtorno de personalidade. É um transtorno de personalidade. Ele não está naquele... Não é um doente... Ele não é no... Ele não está agrupado na doença mental como esquizofrênico. Esquizofrênico, bipolar... É um transtorno de personalidade. É um transtorno... Borderline também é um transtorno de personalidade. É porque muita gente fala não, mas psicopatia é uma doença mental. Não é uma doença mental. Não, é um transtorno de personalidade. É um transtorno de personalidade. Tem que ser considerado até para você entender por que aquela pessoa age dessa forma. E sem tratamento. Muitas pessoas... A maioria das pessoas que tem transtorno de personalidade não se tratam porque ele acha que ele não tem nada. Ele é reforçado. Na verdade, ele é muito reforçado. A psicopata, ele tem uma possibilidade de deixar de ser? Não. Ele consegue ser monitorado. Não. Ele pode ser sensibilizado para se monitorar, né? num momento muito já trabalhado disso. Mas eles geralmente são muito refratários. E ele não procura. O psicopata não procura tratamento. Eles até procuram para ver se você percebe se eles são ou não. Eles têm uma perversidade de perceber. Eles gostam de... Eles gostam da terapia. Eles gostam da terapia. Eles estão procurando os terapeutas agora. Exatamente. Eles estão... Por quê? Para ver se você percebe ele, se você não percebe. É um jogo. Ele é um jogo. Ele faz um jogo. É gostoso ele andar na lâmina. Então, ele vai... Será que ela vai me perceber? Será que eu vou... Será que eu vou conseguir mentir e depois amarrar? Pergunta, Carla? Tem. Tem aqui... Tem uma pergunta do Emerson. Ali, do Emerson Belo. Ele não é muito ligado ao caso do Henry Borel, mas ele gostaria, acho, de uma opinião da doutora Rosângela. O sobrinho dele morreu de desnutrição severa. O sobrinho morreu de desnutrição severa com cinco anos. O conselho tinha denúncias, porém, ela sumiu com ele aos dois anos de idade. Com ele, dois anos, descobrir a morte, isso não seria crime. Espera um pouquinho. Vamos tentar de novo aqui. O sobrinho morreu de desnutrição severa com cinco anos. O conselho tinha denúncias, porém, ela sumiu com ele, acho que quando ele tinha dois anos, e... até descobriu a morte. Isso não seria um crime? Sim, é crime. Chama-se abandono de incapaz. Não só criança, mas com qualquer pessoa que tenha necessidades especiais de idoso, ou qualquer pessoa. Então, a figura jurídica aí é abandono de incapaz que leva até a morte. Agora, gente, às vezes, os caminhos são tortuosos. Nós temos estruturas legais, nós temos órgãos específicos, até o conselho tutelar, que pode agir dessa forma. Mas a gente precisa de detalhes por que que essa coisa não foi levada a termo. O ideal seria ele procurar uma delegacia. Se ele tiver elementos para indicar aí o crime. Se já morreu, o que vai ser feito? Mais uma ação. Precisa ver há quanto tempo. Você vai ter condição de realmente constatar, nos restos mortais, que eu não sei há quanto tempo aconteceu, o fator de desnutrição, por exemplo. Que ele tenha falecido em função de inanição. Porque a desnutrição severa, se ela não é tratada nem nada, a pessoa vai à morte por inanição. Falta de alimento, de cuidado. E isso vai dar um perfil numa exumação? Então, isso é difícil, porque isso vai ser constatado aonde? Nas partes moles. Até em ossos. Uma desnutrição severa, você observa até no desenvolvimento dos ossos. Uma criança vai ter problemas de desenvolvimento? Sim, de desenvolvimento. Agora, nas partes moles, que é músculo, nervo, carne, isso dependendo, eu não sei quando aconteceu, dependendo, já vai ser difícil de constatar. Agora, precisa ver se ele tem todos esses elementos para levar a uma denúncia de uma delegacia. Uma coisa que a mãe do Henry ia fazer, que ela parece, porque ela fala com a babá, e depois acham a câmera que ela ia esconder no quarto para pegar o flagra. Por que ela estaria, por exemplo, em dúvida se o filho estava falando a verdade ou não? Não. Ela sabia que o filho falaria a verdade? Ela sabia. Ela queria provas contra ele? Não. Ela deu uma resposta padrão para a babá, que estava comunicando o fato para ela. Mas ela compra a câmera? Não, para não aparecer. Ela compra e instala? É. Ela foi instalada? Não, não, não foi achada a câmera, não. Parece que ela ia e instala. Ela ia e instala. Esse é o conversa com eles. Olha, uma pessoa que não enxerga, que ela não quer enxergar os abusos que o filho estava sofrendo, ela vai colocar uma câmera para constatar e ela se vê diante do problema que ela vai ter que resolver, que ela não quer resolver. Dá para entender? Ela não quer resolver. Entendi. Ela não quer tomar conhecimento. Então, eu acho que ali diante da conversa, da babá que está... Foi mais uma satisfação para a babá. Exatamente. Não, eu vou comprar. A babá quase que impôs isso. E aí, uma pergunta. Uma pessoa... A gente vive em uma sociedade cada vez mais onde é aquela coisa de não me meto na vida do outro, esse não é meu problema, ai não, isso vai me dar problema, isso vai me causar problema. A babá tem todos os elementos aqui de que ela sabia, inclusive, do que estava acontecendo. O que uma pessoa como ela deveria fazer? Por a câmera? É inteligente fazer isso? Moralmente, a gente até esperaria isso, mas acontece que existem outros elementos. Ela é a babá, ela é a empregada. O que ela fez de pronto? Ela avisou a pessoa que é responsável. Agora, ela pode se sentir intimidada. E se ela tem medo do que pode acontecer com ela, sabendo o histórico da família, do padrasto? E aí? E eu acho que ela tem um comportamento muito interessante que ela tem uma acolhida do garoto. Ele é a segurança para ela. Ela acolhia ele, ela relatava, a própria empregada da casa comunicava com ela. Ela tinha essa preocupação de trocar informações com a outra moça que trabalhava. Então, mas principalmente, ela dava muito carinho para ele. Você vê que ele busca mesmo ela como um milho. Olha que interessante, ela chega a falar assim, enquanto eu estiver aqui, eu vou protegê-lo em algum lugar. Porque ela diz assim, se eu estiver aqui e o doutor Jairinho chegar, eu desço com ele para a brinquedoteca. Então, enquanto eu estiver aqui, em algum momento ela fala, os dias que eu estiver aqui, enquanto eu estiver, eu vou protegê-lo. Só que coisa... Olha que absurdo. A babá tem essa... A mãe não. A mãe não. É, e a babá percebia que ele entrava no quarto e ficava trancado. aquele vídeo de ele... Gente, o vídeo... Gente. Ele não... Na minha cabeça não, que está doendo muito, bateu muito na minha cabeça. Exatamente. São os, né? tapinhas. Aquele tapinha de cabeça mesmo, né? É a tortura. Mas com o peso da mão de um... É claro, de um adulto, uma criança, olha o tamanho desse menino, gente. E ele é muito levinho, né? Porque... Mancando. Muito, muito. Toda criança, né? De quatro anos, gente. Doutora, a senhora trouxe dados aí bem interessantes, importantes, né? Da quantidade... Do número, né? De abuso e até de mortes violentas com crianças. Quais são esses números? Então, gente, pela estatística de 2020, de março a junho de 2020, isso aí são casos do Ministério da Mulher de denúncias. Foram quase 27 mil casos de março a junho de 2020. De crianças e adolescentes? Criança. Criança e adolescente. Criança. Mas veja bem, isso é um dado, a estimativa é que seja muito maior. Mas não de mortes. De abusos... De abuso, mortes, assassinato, violência... Exatamente. Estupro e tudo mais. Sim, é. Envolvendo todo tipo de violência. Agora, é uma subnotificação. Porque nem todo mundo denuncia. Porque esses dados, eles escolhem da onde? São os denunciados. São os denunciados. Não são a realidade do que acontece. E outro fator, com a pandemia... Tipo esse moço que mandou essa mensagem falando da irmã... Então, ninguém denunciou. Claro que não está. E outro fator interessante. Na pandemia, as crianças não estão indo para a escola. Então, nas aulas até de psicopatologia que eu passo para o pessoal, gente, a escola é um fator importantíssimo. Porque a criança está naquele meio familiar. Então, a coisa está ali. Quando ela sai e vai para a escola, é onde costuma aparecer o que está acontecendo com ela. Se você tem uma professora atenta e que tem esse conhecimento, é onde sai a denúncia. Ela vai se comunicar com a mãe, vai passar isso para o conselho tutelar, porque o professor pode. Entendeu? O que está acontecendo com a criança. As crianças estão indo à escola? Não. E sempre... Não, elas não estão indo à escola. E estão no meio. E os pais estão trabalhando em casa, em home office, numa pressão terrível, em apartamentos muito pequenos, onde as crianças não estão podendo utilizar playground, brinquedoteca, piscininha. Então, quer dizer, a pressão está imensa. Está imensa. Dentro da pandemia. As estatísticas são assustadoras. Sem contar o medo de eles perderem o trabalho. Exato. Porque a ciência trabalha com estatística. Daí a importância da gente ter esses dados. Mas a estatística, principalmente nesses casos, que ela se baseia em denúncia, a gente sempre sabe que a realidade está muito pior. Então, com a pandemia, com o fato das crianças não estão comparecendo à escola, e ainda todo o núcleo familiar dentro, convivendo, dia e outurnamente, porque hoje as crianças, elas têm muitas atividades. E eu vejo que tem muitos pais que falam assim, eu não aguento mais. Os pais não estão aguentando ficar com os filhos. Às vezes é um filho ou dois. Por quê? Porque a criança já nasce nesse ritmo que nós temos hoje. Criança de dois anos já está na... Dois anos, não. De seis meses. Já está frequentando creche. Três. Três meses. Então, é uma quantidade de atividade e de informação que em casa você não consegue suprir. Agora, esse número de 20 mil é realmente 27 mil? Não, assustou. É quase 27 mil. Porque eu tinha visto um outro número que entre 2010 e 2020 foram 103 mil mortes de crianças e adolescentes. de tal. Se em um ano de 2026 meses, 27 mil... Assim como o feminicídio também aumentou muito. Exato. A violência doméstica A violência doméstica no geral. Porque as pessoas elas têm família só para o Instagram. E quando elas têm que ficar juntas ela não aguenta, é isso? Não, não aguenta. Hoje em dia... Nós somos uma sociedade que tem as coisas apenas para... Até os relacionamentos, né? O modelo já está construído para isso, né? O modelo já está construído para você colocar o teu filho na pré-escola. Você sabe para trabalhar? Para você ir trabalhar, para a sua mulher ir trabalhar. Os apartamentos, as moradias já são construídas para isso. Tudo lá embaixo. Então, quer dizer, não contempla mais todo mundo junto. Não, e o que eu digo também as pessoas às vezes querem ter filho apenas para mostrar para a amiga no Instagram. Sim, é um projeto pessoal. Para ter curtido porque com criança vai ter mais curtido. É um bibelô. É um troféu. E não porque quer ser mãe. É um projeto pessoal. Ou quer ser pai. Mas a mãe, mais ainda, entendeu? Mas hoje, sabe, não cabe mais isso. Porque as mulheres têm possibilidade de escolher. Difícil o caso em que uma mulher está presa em uma relação que ela tem que ser mãe. Tem ou tem. Hoje, não. Você tem vários métodos Mas eu vou voltar para a mídia social. Acho que muitas vezes as pessoas estão fazendo isso não porque elas não tiveram escolha da sua vida, mas porque nessa mídia social da vida é para ter. Eu quero ter meu namorado, eu quero ter meu filho, eu quero ter meu gato, eu quero ter meu gato. Só que isso dá trabalho. Existe também uma pressão social. Pressão social. Isso também são etapas que as pessoas são impostas a cumprir. Existe todo um jogo de inserção na sociedade a partir do momento que você casa. Quando você casa, perguntam quando você vai ter filho. Quando você tem o primeiro, perguntam quando você vai ter o segundo. entendeu? Então tem tudo isso que é também uma pressão para as pessoas mais incautas que têm menos pensamento crítico, elas vão mordendo essas iscas sociais. Agora o importante é colocar que toda essa análise que nós estamos fazendo, gente, ela explica, mas não justifica chegar nesse ponto. E a gente não pode fugir disso. As pessoas têm que ser responsabilizadas. Não dá para passar a mão na cabeça o tempo todo. Isso também é outro problema, que as pessoas não se comprometem com nada. A sua responsabilidade não morreu por conta de tudo isso. Meu filho é mal educado, o problema é da escola. Ah, não sei o quê, foi a professora. Sempre o meu problema, não, não é meu, foi causado pelo outro. Hoje eu vejo muito isso. Quando o aluno é bom, o mérito é do pai. O mérito é do pai. Quando o aluno é ruim, o problema é do professor. É da escola. Meu filho caiu ali, ah, não, mas aquela moça que está coordenando o brinquedo, é ela que tinha que estar olhando. Você está aqui do lado. Eu lido muito com isso. Eu faço exame até dessas coisas. Ah, o brinquedo, como é que poderia? Não, mas a moça não... É ela que deveria estar olhando. E meu filho caiu aqui. E você está aqui. Ausência de responsabilidade. Total, de comprometimento. Comprometimento dá trabalho. Criança dá trabalho. Você criar um outro ser humano dá muito trabalho. Ainda mais quando está todo mundo assim, rolando o dedinho, né? Exatamente. Aí está interessante, está interessante o negócio e a criança está chorando, eu quero, não sei o quê. Porque uma das coisas que eles foram fazer... Olha que painel doido. Uma das coisas que o padrasto e a mãe do Henry foram fazer foi criar um perfil no Instagram com fotos de uma família feliz. Claro. Para que, através do Instagram, eu prove que não sou aquele monstro. Não sou o demônio. Mas ele... Veja só, ele criou isso muito inteligentemente. Psicopata, inteligência acima da média. Então, isso faz parte da máscara social dele. Ela não, já foi por outro motivo. Apesar de ser uma mãe narcisista, ela quer mostrar que ela tem o pacote fechado. Então, eu sou esposa do doutor Jairinho, vereador, nível social, tenho meu filho, aqui eu ponho a roupinha, não sei o quê, ele vai na escolinha lá, ele ganhou o brinquedo, não sei o quê. Mas comprometimento para valer, para cuidar... O futebol era mais importante. Exatamente. Olha, veja só, isso foi muito significativo. Uma pessoa que vai na delegacia e tira uma selfie. Qual é a pessoa que vai numa delegacia, não ser os funcionários, o próprio delegado, investigador. Sim, porque é a vida dele. Porque é a vida dele. Quem vai numa delegacia para tirar uma selfie, você sempre vai à delegacia por algum problema muito desagradável. Você não quer a delegacia. Ninguém quer ir na delegacia. E se vai, você está extremamente desconfortável. A preocupação dela... Você não arruma, você não vai pintar a unha, fazer o cabelo, botar uma roupa no seu filho. No dia seguinte da morte do seu filho. E uma das justificativas dela sobre ela ir ao cabeleireiro é porque diz que o doutor Jairinho falou para ela, não, você está muito mal arrumada. Então, ok, eu vou fazer o cabelo, pintar a unha, e meu filho morto numa situação como essa. De violência que aconteceu dentro de casa. Nesse caso, a gente ainda vai conversar muito. Muito, porque vão aparecer muitas coisas. Deixa eu deixar aqui as mídias sociais, a doutora Rosângela. Tem mais perguntas? Não, não são perguntas. Tem dois relatos, assim, de duas mulheres que a gente gostaria de dividir com vocês. Uma é a da Soninha Policarpo, que ela conta que ela nasceu. Eu nasci bipolar, tentei quatro suicídios. Aos 30 anos, a bipolaridade desencadeou. Estou no terceiro casamento. Tomo remédios há 15 anos, graças a Deus. Muito bom. Minha mãe não desistiu de mim e hoje leva uma vida quase normal. Isso. Soninha, continue a tomar medicação. Bipolar não pode parar de tomar medicação. E que bom que você teve uma mãe que não desistiu de você, porque isso faz toda a diferença. Então, a medicação é o tratamento que tem que ser feito. Bipolaridade é um transtorno mental importante, contanto que você tentou quatro suicídios na fase de depressão. Bipolaridade não é o que o pessoal fala a oscilação de humor, não é, doutor? Não, não. O que é a bipolaridade? A bipolaridade é feita de extremos, de depressão e euforia extremos. Extremo como? Eu hoje estou prostrado na cama e eu não estou... Não, hoje tem um período, né? É um período. É um período de, às vezes, semanas e meses, vai variar de indivíduo para indivíduo, onde o indivíduo nem banho quer tomar. Depressão própria. No entanto, na euforia, ele é capaz de sair e comprar uma frota de carros. E, geralmente, eles gastam muito e se tornam pessoas muito compulsivas, né? Então, a bipolaridade era o que antigamente se chamava de psicose maníaco-depressiva, não é mesmo? Que não deve ser jamais confundida com oscilação de humor que as pessoas comuns têm a mania de apontar. Ah, você é bipolar. Não. Caiu no gosto popular. É. É que ela virou... Ah, eu sou... Sabe, eu sou bipolar. Virou a doença da moda. Não, é assim... Ah, sabe, não fala comigo de manhã porque eu acordo sempre de mau humor, tá? E eu sou bipolar. Eu sou meio bipolar. Então, assim, ninguém fala eu sou meio psicótico maníaco-depressivo. Mas a bipolaridade continua sendo uma psicose maníaco-depressiva. E o ponto da bipolaridade também é a pessoa às vezes não aderir ao tratamento depois que aderir ou parar. Esse é um problema. Todo transtorno. Esse é o grande problema do paciente psiquiátrico. Ele nunca tem nada. Um esquizofrênico, ele não vai procurar. O bipolar, não. É, primeiro tem um preconceito muito grande com a doença psiquiátrica. E depois tem aquela questão medicamentosa que o indivíduo acha como um antibiótico que ele atingiu o equilíbrio ele pode parar. Ele não percebe que é justamente a hora que ele tem que continuar porque ele atinge esse equilíbrio. Então tem que lembrar um pouco a turma que sofre disso que são remédios como diabetes, controle de pressão, HIV que se faz ao longo da vida e está tudo bem. E é sempre bom também ter uma terapia além do... Sim, sempre fundamental. Porque a medicação não vai tratar a causa. Não tem cura. Nesses casos, ele tem tratamento. Então o que acontece? A terapia vai justamente dar o suporte para esse indivíduo conhecer o transtorno que ele tem e dar instrumentos para ele lidar com isso. Perceber os sinais, se integrar na sociedade. Se integrar. Só a psicoterapia faz isso. Então, no meu entender e da maioria das pessoas da área, isso não pode dissociar. Então o tratamento psiquiátrico tem que ser junto com o tratamento psicoterapico. Seja qual for a linha do psicólogo lá, a abordagem. O importante é isso. E também estender, se for possível, até para a família. Porque nesses casos de doença mental, todos sofrem. E olha, não precisa você nem ir em um psicólogo particular. Hoje, os centros de acolhimentos psicossociais acolhem o paciente, a família, fornecem medicação. Então, quer dizer, e não, e abrevia muito a internação. Porque o paciente tem hoje uma gestão de hospital dia. Ele passa o dia ali com psicoterapia em grupo. Psicoterapia em grupo é muito importante para ele também ver a problemática em outras pessoas. Como elas lidam, né? No SUS, hoje tem. Eu fiquei surpresa, porque tinha ali o consultório do psiquiatra e do psicólogo. E eles trabalhando em conjunto. Eu achei muito legal. E tem assistente social que dá o suporte, outro tipo de suporte. O SUS é o nosso grande diamante do Brasil. Que nós temos. Próximo. Tem um outro relato aqui da Malu Oliveira, que ela conta que ela foi abusada por um amigo da família aos oito anos. Típico. Ninguém acreditou nela, ela se sentia culpada e ela só se livrou de seus cinquenta anos quando finalmente ela falou. Eu tive um caso assim, né? E essa coisa de o abuso por amigo da família, na grande maioria, é assim. Quando não é um amigo, às vezes um próprio, tio, primo, coisa e tal. Pai, avô. Se manifesta numa crise, a pessoa reprime aquilo e depois demora, vai gerando um neuroticismo ao longo e muitas vezes dá um start que ela se lembra e tem uma avalanche, uma catarse, parece que ali ela começa a reunir os pedacinhos e começar a entender pelo menos por que que ela está, a vida dela foi tão errática, né? E é importante falar. E essa coragem é muito difícil. É fundamental. E ela continua aí, gente, olha lá. Vivi 42 anos querendo me vingar deste abusador. Gritar e mostrar a todos. Talvez adulto acreditasse em mim. Quando soube que ele morreu, eu me livrei do trauma. É. Olha, é importante aqui ressaltar que a violência contra a criança, gente, violência psicológica, física, sexual e tortura, mais de 60% dos casos, né? O abusador, o agressor é próximo da criança. Pai, tio, avô. A mulher abusa também? Olha, mãe, avó, alguns relatos, sexualmente, eu já ouvi relato comum no caso. Muito pouco. Existe, né? Não é zerado na estatística. Existe, eu já tive relato de... Mas não é como acontece com os homens, tá? Então, às vezes as pessoas falam, poxa, mas a polícia já vai logo desconfiar, né? Do pai ou da mãe. Mas a norma boa é essa. Porque está próximo. Porque está próximo. Você tem que primeiro excluir as pessoas que estão próximas. Então, não é aquela história do homem do saco que está passando na rua. Quando eu era criança, eu ouvia muito isso, né? Não fica na rua, porque passa o homem do saco e vai levar. Não, é quem está próximo, tá? Mais de 60% dos casos de abuso, inclusive sexual, né? São de pessoas próximas da criança. Ou é diretamente na família, ou é o vizinho, é o tio. Conhecem a rotina, conhecem, conhecem todo o jeito que acontece. Crianças abusadas, tem alguns sinais que elas mostram? Todos, todos. Qual algum para as pessoas que estão próximas? Mido, transtorno de aprendizagem, déficit de aprendizagem, tem coisas pontuais, como pesadelos, enurese noturna, então xixi, criança que já saiu da fase do desfraude, né? Já criança de 5, 6 anos, que continua fazendo xixi. Infecção urinária, sangramento. Aí são físicos mesmo? São físicos e psicológicos. A criança se torna arredia, medrosa, não quer ficar perto, por exemplo, de homens, ou não quer ficar perto daquele, que é o indivíduo abusador. Chorosa. Chorosa. E muitas vezes a criança conta para a família. E a família acaba... Não, isso é... Crianças, por exemplo, de 8 anos, 9 anos, ela já tem condição de contar o que está acontecendo. Aí o que é pior para a criança que está sendo abusada do outro... Não, não foi nada disso, porque a família também não quer criar um... Não quer, ela não quer ver. É pior ainda, isso vai criando mais traumas. Pior ainda. E a maioria dos casos acontece isso. E elas têm vergonha, viu? Tem vergonha também. E as crianças têm vergonha. E se sentem culpadas. E se sentem culpadas de alguma forma. Porque o abusador, ele é capaz de jogar essa culpa. Ele não só abusa, ele trabalha com aquela história. Se você falar, se você contar, eu vou te fazer isso, ou eu vou deixar de te dar aquilo. Tem muita compra de criança. Esse é um bom tema para um programa só sobre isso, a gente falar disso. Existe o outro lado. Aquele indivíduo que ele cria uma relação especial com aquela criança. Então faz com que ela acredite que só eles têm aquilo. Isso. Nós temos uma relação especial. E que ele está fazendo uma passagem importante. Então as outras pessoas não vão entender. E é interessante que essas crianças vão crescendo, elas acabam gostando. E elas acreditam. E sentindo prazer. Prazer. E amor. Prazer com isso. Exatamente. Se apaixonam. E quando se dão conta, elas ficam extremamente... Assim... Extremamente... Eu quero usar um termo. Desconfortáveis com isso. Porque fala, como que eu ainda sentia prazer com isso? A culpa vem maior ainda. Constrangimento total. Constrangimento total. Você viu aquele filme da HBO, O Conto, que é fantástico, que mostra exatamente isso? Exatamente. E vamos pegar um gancho aqui, já junto. Quem está lá? Tem uma pergunta da Stephanie Batista. Stephanie Batista. Ela pergunta se existe bater para corrigir ou toda agressão é maldade. Existe um bater para corrigir cultural. Que eu não associo diretamente a maldade. É aquele tapinha... Tapinha para educar. Tapinha não dói. É. Tapinha no bumbum. Claro que é uma agressão. Pra criança. Pra criança. Tá? Mas existe aí um forte... Porque na fase adulta não tem... Exato. Existe ainda, acho que mais, esse fator até cultural, porque eu vejo isso em famílias extremamente funcionais. Que vai lá dar um tapinha mesmo. Ah, se você bater... Eu vou bater em você. Eu escuto muito isso. E não é uma família disfuncional. Nós temos aquela disfuncional onde as crianças são espancadas. Então é com cinta, é com vara, é com mangueira. Essas mangueiras... E tem as crianças reativas, né? É. Aquelas que vão nos pais e rebatem também. E rebatem. Isso é uma coisa que vale a pena observar. E tem essa coisa cultural que com o tempo, que é uma questão de educação, de conhecimento, as pessoas estão deixando de fazer. Porque nada melhor do que você discutir e mostrar essas questões todas que a criança... Você e o seu filho nunca deu um tapinha de educação? Não. Você concorda com a doutora? Que bater não precisa? Eu acho que a sociedade avança, né? Hoje em dia, no tempo do diálogo... É. Não precisa. Se você for falar no tempo lá de 1900, é uma coisa. Hoje em dia, o diálogo... Poxa vida, gente. Hoje em dia, a comunicação está aí, o pessoal discutindo tudo pelo WhatsApp. Por que não vai discutir isso com o teu filho? E ela tem capacidade de entender. Claro. Claro. Existem formas de você até negociar com o teu filho, né? Você até aprende, ensina teu filho a ser um bom negociador. Exatamente. Você consegue habilmente negociar a educação, o limite, a percepção do outro. Porque educar não é fácil, né? Não é fácil, mas é um projeto muito gostoso. Mas a pessoa tem que gostar, tem que... Exatamente. mas é um projeto maravilhoso porque a criança responde. Exato. E a resposta da criança é muito interessante porque ela faz com que você mude, muitas vezes, a sua convicção no que você chama de educar. Sim. Isso é extremo, esse feedback é extremamente importante. Você colocou uma coisa aqui, meu filho tem 37 anos, 38. E, de repente, ele me dá umas coisas assim, ele faz coisas que eu falo, gente, sabe? Eu passei a minha vida passando... Você nem percebe porque ele não fala, ah, mãe, eu aprendi, tá? Você passou. Você criou um cidadão. Exato. E ele tem umas respostas, ele faz umas coisas que eu falo, gente, que gostoso isso que eu consegui passar pra ele. É bom mesmo. É muito bom, né? É um feedback excelente. É ótimo porque você... Tem uma pergunta aqui da Selma, nossa amiga lá da Espanha. Choro psicopata tem diferença, né? Ah, eles são narcisistas, né? Porque eles choram? Eles choram. São bons atores. O crocodilo chora. Claro. E convence. Richtofen chorou do antes. Chorou copiosamente. Chorou copiosamente no velório da mãe de mini blusa. Mas é claro, de mini blusa. De mini blusa, mas chorou copiosamente. Estava sensualizou copiosamente. Gente, tem psicopata que ele se passa por doente mental. Tem psicopata que se passa por esquizofrênico. E eu já vi diagnóstico de profissional. Diagnosticou como esquizofrenia o indivíduo psicopata daquele bem completinho mesmo. eles costumam fazer esse trauma de família, da minha mãe. Eles sabem puxar. Eles sabem puxar. Eles sabem. Olha, eu faço isso. Eu conheço uns psicopatas, eles choram. Eles choram. Outras grandes. Eles são, eles têm atitudes teatrais, exageradas. E comovem as pessoas para quem não tem um olhar crítico. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Sempre. Temos mais ou podemos encerrar? Podemos encerrar. Eu, se vocês toparem, eu quero fazer toda semana. A gente pode fazer vários temas porque para mim é sempre um privilégio Eu queria fechar com uma frase do Sartre. Qual que é? Que ele fala assim, a tortura é que faz o torturador. Exato. É uma frase para pensar. É a tortura que faz o torturador. Não é o torturador que faz a tortura. Tá bom. Então isso é para quem está achando legal. Eu estava pensando num livro, é um livro excelente, está difícil de encontrar. Qual? Mas é assim, homens bons fazem, homens bons sonham com o que os homens maus fazem. Procurem. Uau. Bom também. Porque as pessoas sempre falam, poxa, o que é essa coisa que as pessoas têm pelo psico... Não. Qual é esse interesse que as pessoas têm pelos psicopatas, pelos crimes, pelos filmes que retratam isso, pelas séries? Esse livro é excelente. Eu vou pregar. Aqui está a mídia social de vocês, eu peço que vocês convidem. Doutora, primeiro, convide as pessoas, tua câmera está ali, para te seguir no Instagram. Então, gente, se vocês têm interesse em perícia, em psicopatologia, em criminal profile, que é algo que está começando no Brasil, me sigam no Instagram, eu estou transformando esse Instagram em profissional, já estou providenciando lives, inclusive um canal no YouTube, para que a gente possa discutir, inclusive casos pontuais que acontecem, porque as pessoas, meus alunos, eu tenho muitos alunos desses cursos, eles ficam todos interessados, poxa, fala alguma coisa sobre esse caso e tal. Então, esse acho que é o canal ideal, ainda nós estamos na pandemia, não sabemos ainda até quando vai, mas na internet nós estamos aqui, trabalhando. Carlos, Carlos, por favor, fala o seu, o arroba da doutora Rosângela, Rosângela, underline perita. O meu é o arroba carlos de faria psicologia, aqui no Instagram, e tem o carlos de faria psicologia no Facebook. Está ali também no Facebook, está bem? É, eles são um pouquinho diferentes, no Instagram, não é um perfil de psicólogo, com imagens de autoestima e meninas segurando o flor, como eu costumo falar. É um apanhado da vida como ela é. Então, tem foto de planta, tem foto minha, tem foto com os amigos. Tem enquetes toda semana. Tem enquetes toda quinta-feira, ou quinta enquete. Tem o posicionamento de uma militância totalmente humanista, né? E lembrando que a única saída é o humanismo, não há outra. Afinal, somos humanos, né? Somos. E aí, Beto, tem uma... Não, não, é uma amiga nossa aqui do Operação Policial, ela é da Europa, a Linda Lopes. Linda Lopes. Ela está mandando um monte de superchats, aí já mandou vários. Linda Lopes, muito obrigada. Mas nenhuma pergunta? Nenhuma pergunta, ela só quer ajudar o canal. Obrigado, Linda Lopes. Tchau, Linda Lopes. Super, eu te agradeço. Obrigada, Linda. Então, Linda Lopes, você vai voltar, porque é o seguinte, a gente está fazendo todos esses programas ao vivo, esta semana foram dois, ontem ocorna o Telhada, hoje o privilégio de conversar com Carlos de Faria, doutora Rosângela Monteiro, Carlos da Anatomia do Crime, doutora Rosângela do Investigação Criminal. Falamos aqui sobre o caso Henri Borel, não foi, como sempre fazemos, tão profundo, porque ele ainda é um caso em conhecimento, faremos outras vezes, a gente fez esse caso porque vocês pediram, a gente pretende que, sendo bom para vocês, para os convidados, que a gente repita isso várias vezes. Na semana que vem, a gente tem, sexta-feira, Anatomia do Crime, Suzane von Richthofen, de novo com Carlos de Faria e o Cristian Costa, que vocês, quem assiste ao programa, já sabe também. No dia 4 de maio, tem o doutor Guido Palomba falando de loucura e crime, às sete horas da noite também. E no dia 10 de maio,